Eu vou passar 100 dias me tornando o jogador mais forte desse servidor de Minecraft. E pra sim, roubar o item mais saro. Pra quem não sabe, esta é a Irmandade. E nessa temporada, cada um de nós ganha uma relíquia. Um item único e especial. Que nos faz ter alguma vantagem no jogo. Como uma espada poderosa, uma picareta rápida ou a minha. Uma bota que me deixa totalmente invisível até com a armadura. E eu vou passar por todos os passos do Minecraft. Ficar forte, testar minha relíquia, fazer uma base. E no final, vou para o dia do expurgo. 24 horas sem regra na Irmandade. Quando a Lua Vermelha nasce, este é o único dia que a gente pode roubar relíquias. E vou fazer de tudo pra nesse dia eu estar forte e pronto para ter uma segunda relíquia pra mim. E se você quer saber como foi todos esses dias jogando e as melhores partes. Assiste até o final e já deixa o gostei. Ah, quase me esqueci. Cada participante foi sorteado pra ter uma tarefa pra Irmandade. Assim a gente pode ter uma casa inicial e comunitária incrível. E depois que todo mundo fizer ela, a gente vai derrotar o dragão. Então vamos começar logo a nossa e serem bem-vindos a Minecraft Irmandade. Como vocês sabem, cada um de nós tem uma missão pra fazer. E a minha missão é construir uma casa comunitária pra toda a Irmandade. O que na real acaba gerando um grande problema. Eu não gosto de construir. Mano, gostei da sua iniciativa de replantar árvore. Vou fazer ali também, mano. Gostei, viu? Tô nessa também agora. Eu sou humilde, mano. Eu sou humilde. Eu já pego e planto porque alguém vai precisar também, né? E como vocês podem ver, além de novos participantes na Irmandade, eu tenho uma lista com a tarefa de todo mundo. Toguinho, você viu o Mente de Vento? Ô, o Mente de Vento está em cima da montanha lá, catando madeira. Ô, graças, amigo. Graças. Nada, irmão. Nada. Eu vou atrás do Mente de Vento porque a tarefa dele é decorar a casa. E aí entra duas situações. O Mente decorando é meio duvidoso. Mas eu gosto de decorar. Eu não gosto de construir. Então eu vou tentar trocar de tarefa com ele. Eu só preciso descobrir aonde ele tá. Ô, tô vendo ele ali, ó. Tô vendo ele ali, ó. Opa, senhor Mente, nós podem conversar rapidinho? Mas, senhor Mente, queria conversar porque aconteceu um problema aqui grave nas tarefas. Então, eu tô com um problema muito grave na tarefa. É uma coisa que eu não consigo fazer. Então, ia falar, você decora muito mal. Troca de missão comigo. É feito. Toca sua missão. A minha é construir casa. E eu construo muito mal. Então, assim... Eu não sei construir. Eu só sei decorar. Eu sei construir, mas já melhora pra mim, então. Vamos trocar, fechado? Tá, então a partir de agora, a sua missão é construir uma casa e a minha é decorar a casa. Faz ela em cima da montanha, pode ser? Pode ser, fechado, então. Então, vou lá começar. Tá bom. Certo, já temos uma nova missão. E agora, como de costume, toda a série da Irmandade... Tarde. Deixa eu aproveitar o momento pra pegar mais uma árvore já também. Porque a gente vai ter que fazer muita coisa. Se eu vou decorar a casa, eu vou precisar de muitos recursos. Não, não pode não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Oi, 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 o que você quer? Oi, boa tarde. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você lembra que a gente sorteou uma tarefa comunitária? Cada um precisa resolver, né? Então, você tirou uma tarefa que me agrada muito. Você não tá afim de trocar, não? Então, tem uma notícia triste pra você. Só essa tarefa de construir casa foi de arrastar pra cima. Ué, por quê? Eu odeio construir, tu sabe, né? Mas, eu gosto de decorar. Isso você também sabe. Eu troquei de tarefa com mente de vento. Pera, você trocou com mente? Então, agora ele vai construir. Então, boa sorte. Pra lá, pra lá, pra lá. Eu não gosto de construir... Sai, sai, sai. Tá ganhando aí, ó. De qualquer forma, eu e o Wapu já tinha esse plano. A gente combinou previamente de tentar trocar as tarefas. Então... Se tudo der certo e o Wapu conseguir construir a casa, eu já sei a decoração que eu vou fazer. Ah, só um ferro? Finalmente carninha. Agora minha vida recupera. Bom, acho que eu vou pegar um pouco mais de pedra e vou esperar a noite passar por enquanto. Aproveitando que já tá de dia agora, eu vou sair pegar algumas coisas pra comer, recursos, porque hoje eu vou trabalhar muito pra fazer a decoração da casa. Porque eu quero que fique bem legal e aconchegante pra galera. Aproveitando também que é o primeiro episódio, eu quero dar umas boas explicações pra vocês. Nessa temporada de Irmandade, vai sair no mínimo dois vídeos por semana. Como vocês podem ver, a gente está no mesmo mapa que foi o Irmandade 3. Na real, não o mesmo mapa, mas a mesma Cid. E eu pretendo fazer muitas lives dessa temporada. Então, pra quem me segue, já sabe onde achar elas. Ah, e não é porque vai ser no mínimo dois episódios por semana que a gente não pode postar mais. Então, o gostei de vocês é a forma de saber que vocês estão gostando da série. Pronto, esquentei tudo. Agora a gente vai conseguir sobreviver por um bom tempo. Significa que eu posso começar a ir atrás de minérios melhores. Tá, aqui tem bastante ferro. Provavelmente diamantes. Vamos pegar tudo, né? Na real, o grande problema daqui é a mó baiada, né? Que tem bastante. Como o servidor tá travado no hard, o ideal seria eu conseguir uma armadura completa de ferro pra me defender. Bom, vamos pegar todos esses ferros aqui. Bom, uma coisa que vocês podem estar um pouco intrigados aí, ou quem sabe até comentem no vídeo, é mais uma série que o Lajota entra e vai abandonar. E a real é que é o seguinte, as últimas séries que eu entrei e acabei não terminando, como Irmandade SMP e Ultralia City, primeiro que eu queria pedir desculpa pra vocês. Eu não tava numa fase muito boa comigo mesmo, mas eu já me cuidei e agora já tô bem melhor. Eu nunca comentei sobre isso antes, por causa que eu queria conseguir terminar as séries, mas eu não consegui. Então, apenas desculpa. Mas nesta série aqui, eu prometo pra vocês, eu vou fazer ela até o final. Nem que eu seja a única pessoa fazendo ela. Eu vou tá aqui e eu vou fazer. Opa, opa. Opa, tudo bom? Tudo bom, hein? Tem diamante aí, mano? Não, né? Ah, tá bom. Quando você achar um, me fala onde é a sua casa pra eu poder roubar de você, tá bom? Obrigado. Me dá essa picareta aí. Me dá essa picareta aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou te falar na boa, vou te falar na boa. Se tu correr, vai sobrar pro futuro. No futuro vai ter pequeno diamante. Se você dá essa aí agora, fica de boa ou você vai se ferrar no futuro. E aí? Você quer ela mesmo? Circulando. Quando eu tava esquentando minhas carnes lá em cima, o Foca falou que tinha pessoa roubando o item. Eu acho que já descobri quem são os ladrões. Então... Eu já fiz a minha estratégia. Eu deixei eles com medo pra eu não ser roubado. Espero que funcione, né? Enquanto isso, já vamos fazer nossa armadura de ferro. Começando pelo capacete, bota, calça e peitoral. Enquanto isso, o Tuguin mandou mensagem. LG, achei um sino. Eu pedi pra ele guardar pra mim, porque eu avisei todo mundo que eu queria usar o sino na decoração da casa. Então o Tuguin já salvar pra mim vai ser muito bom. Pronto, já aproveitei e fiz todas as minhas ferramentas bonitinhas. Agora eu vou ver se eu tenho a sorte de achar diamante. Se não, eu já tô satisfeito por agora e posso subir. Vou pegar um pouquinho de redstone também, pras decorações que precisar. Se bem que a galera já tava explorando aqui, então a chance de sobrar um diamante é muito baixa. É! Oficialmente sobrevivemos. Antigamente eu morava pra lá, onde fiz a minha casa globo. Porém, desta vez eu quero morar em outro canto. Eu tava dando uma dada na ilha, dando uma olhada em tudo. E o local que eu mais gostei é bem aqui, olha. Bem nesta área. Dá pra eu arrumar o terreno, fazer uma casa bem bonita. Tem a costa da montanha aqui e aqui. A parte boa é que bem ali tem um portal do Nether. E ninguém pegou o bloco de ouro. E eu vou usar ele na decoração da casa. Opa, boa tarde. Opa! E aí? Você não vai fazendo o Nether? É... Na verdade eu tô voltando de lá porque eu esqueci de fazer a minha armadura. Eu preciso pegar... Enfrentar a Blaze lá. Uuuh! Ô, faz um escudo, é muito importante. Fica a dica, ó. O Blaze sempre atira três bolas de fogo. Depois disso ele fica um tempo sem atacar nada. Ah, boa, valeu. Pela dica, me dá uma carona aí. Opa, ficou seis diamantes, tá bom? Se puder avaliar o aplicativo lá, cinco estrelas, tá bom? Beleza, depois eu passo o Bix. Tá bom, vamos criar uma ultra base provisória. Apenas pra gente poder guardar os nossos itens. Pronto, isso aqui é tudo que eu tenho e que provavelmente eu não vou utilizar por agora. Na real, só tem uma coisa que eu quero usar agora. Tu, 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 tu. Pronto. Como eu vou ter que pegar muito recurso, é bom eu ter um balde pra sobreviver. E eu vou pra longe. O meu plano é achar um bioma de pinheiro pra pegar um montão de árvore. E vários outros recursos também. Uma vila não seria ruim, não. Ô, parceiro! E aí, cara, como é que você tá? Ah, seguindo a vida, né? E você, seguindo a vida? Bom, ô, tô fazendo um negócio aqui, mas você não viu nada, tá? Uma bancada de trabalho, né? Ô, o pinheiro é pra cá, né? O bioma de pinheiro. Então, pelo que eu tava vendo, é nessa direção daí mesmo, mano. Eu já tava indo em busca de pegar pinheiro também, cara. Ah, eu fiz a mesma coisa. Eu também não confio no pessoal, não. Ô, você tem comida aí pra dividir, não? Ah, toma essa aqui. Ô, louco! Calma aí, vou te dar um presente também. Que tu de cortesia da casa. Ô, louco! Vou fazer uma pá depois, mano. Ô, pu, tu vai querer carona ou não? Pera aí, preciso fazer uma bota. Tu não ia dar pro pinheiro, doido? Ele roubou meu barco! O cara roubou meu barco! Pô, eu acho que eu vou ter que ir de carona contigo, então, cara. É isso. Calma aí, espera. Minha bota fica pronta. Mas dá pra confiar em ninguém nesse servidor? Cara, tu vai esquecer. É, eu tampei a bancada de trabalho, calma aí. Deixa alguma coisa pra tu lembrar aqui, aqui. Eu acho que não vai ficar muito secreto com essa tocha em cima, não, cara. Mas tudo bem. Não, se tu esquecer, então... Leva a voz aí, faz o barco. Bora. Que motor que é esse, hein? Nunca vi esse barulho, não. Eu botei aí o motor de XJ no barquinho. Ó, o bom é que a gente indo pra esse lado, dá pra gente coletar o máximo de recursos possível, tipo comida. Ô, comida seria bom, mano. Eu preciso pegar sino, comida, e muito ferro e muitas coisas. Sino? É, decoração na casa. Ô, faz pra muito? Como é que eu vou saber, cara? E agora? Acho que não. Já estamos chegando? Já, já estamos chegando ali, ó. Eu nem tô vendo. Como você tá vendo tão longe assim? É que eu sou bom de visão, entendeu? Ah, coloquei o óculos aqui, agora tô vendo. Não tem nada ali, não. Tem uma ilha assorta. Calma. Ô, eu acho que eu tô perdido, LG. Ô, você falou que era pra cá. Você falou que tinha certeza. Calma. Eu acho que a ilha é pra cá. Eu acho que só mais um pouco pra frente. A gente vai chegar na borda do mapa e você vai falar um pouco mais pra frente. Não, mas a gente já teria passado, tá? Uh, tem um barco naufragado aqui, LG. Você sabe que tem 88% de chance de não ter diamante, né? Caraca! Ô, achei o mapa do tesouro. Vamos lá. Tá, primeiro vamos pegar o pinheiro. É naquela ilha. Volta ali, o mapa do tesouro é naquela ilha. Vai ter diamante. Ô, maga. Vai lá, você vai ter que encontrar o tesouro de Pinheiro. Ah, não, vai pra cá, não. É pro sul. É indo pra ilha mesmo. Pode ir reto. Pode custar isso aí. Ô, maga. É que eu nunca mapa antes. E vai um pouquinho pra direita também. Opa, eu acho que aqui é o pinheiro, hein? Achou o pinheiro? Acho que é aqui, hein? Olha lá, na montanhona. Tome, pinheiro. Uh, finalmente. Esse mapa eu vou te levar depois. Eu vou pegar a comida agora, que é meio importante. É, então. Eu também tô sentindo falta. Tá, mas peraí. O tesouro é aqui perto ou não é? Deixa eu ver. Mais ou menos. Tô meio perdido. Deixa pra próxima, viu? Eu acho que é lá o maquinário. Vou pegar o pinheiro, que é mais urgente, viu? Ah, eu também tô nessa função aí. Boa sorte, viu? Bom, a parte boa é que eu já achei também várias coisas que a gente vai utilizar ao longo do dia. Como cana-de-açúcar. Eu vou jogar essas coisas aqui feia fora. Tá. Por enquanto, deixa eu aproveitar esses coros que eu peguei. E vou fazer uma botinha de couro. Aí, se precisar, eu não afundo na neve fofa. Como aqui, ó. Que tem neve fofa, eu não afundo. Uh, agora sim. Olha quanto pinheiro. Agora as coisas ficou boas. Uh, portalzinho abandonado. Ah, vários nada, né? E agora eu vou pegar ao menos uns três packs de pinheiro. Pra literalmente não faltar nada. Porque é só pra decoração. Porque quem vai construir a casa é o apu. Então eu não preciso me preocupar com madeira pra construir a casa. Só pra decorar. Peguei quase três packs de madeira. Meu bachado tá podre, tadinho. O meu foco agora vai ser, então, arrumar diamantes. Uh, um arco. Unta aqui. Esquenta aqui, bonitinho. E agora espera em segurança. Prontinho, esquentei todos os ferros. Deixa eu já fazer tudo em bloco de ferro. Pra que quando eu fizer espaço, vai dar certo isso? Não, não mudou nada. Um trovão. Eita. Bom, meu inventário tá bem lotado. Então eu não tenho muita opção do que fazer aqui. Vamos só pegar os diamantes que a gente precisa. Vamos vazar. Quer dizer, pra achar o diamante, precisava achar uma cavernona, né? Uh, aqui é promissor. Tem uma carinha de lugar que vai... Opa, pera aí, cara. Tem uma carinha de lugar que vai ter diamante. Tá. A partir daqui, as coisas já ficam mais fáceis. Não só andar olhando por tudo. Bom, se aqui não tiver diamante, nenhum lugar vai ter diamante. Deixa eu pegar meu primeiro diamantinho aqui. Boa. Agora temos dois, porque o opudão pra gente, né? Como hoje o meu foco é ajudar a fazer a base da irmandade, não tem o porquê eu focar em ficar full diamante, porque a armadura não vai ser útil agora. Eu não vou PVP com ninguém por enquanto. Por enquanto. Porém, uma picareta, um machado e uma pá de diamante vai fazer muita diferença. Bom, achei mais um diamante ali. Com isso, oficialmente temos a nossa picareta. Conta mais quatro diamantes. Bom, eu não vou recusar um pouquinho diametista, né? Uou, olha onde eu quase caí. Eu vou deixar aquele lugar quieto por enquanto. E pra lá agora o risco é muito grande, porque se eu for derrotado, a galera vai ficar sem casa. Então, todo mundo tá contando comigo pra isso. Então eu não posso falhar na minha missão. Boa. Temos nossa pá agora, né? Ou temos nosso machado. Tá, só falta um diamante e a gente já pode voltar. Olha, outra ametista. Tá, agora só falta um. Não deve ser difícil achar. Ali, ó. Só vou dar uma mini olhada por aqui, aproveitando que eu já tô nadinha. Já achei uma saída pra superfície. Deixa eu fazer uma machada de diamante já. Eu vou pegar um pouquinho de comida pra levar pra casa. Obviamente que eu não ia esquecer de pegar o tesourinho aqui, né? Antes, então vamos pegar ele aqui antes de ir pra casa. Tá, se eu não me engano, é num desses quatro blocos aqui. Aí, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui. Um coração do mar que eu não quero. O ferro, eu quero. A esmeralda. Ah, já tinha, então eu quero. Ah, vou pegar o coração do mar só pra ter, vai. Agora sim, a gente tá tunadão. Vamos pra casa. Estamos em casa. E agora eu posso finalmente focar em pegar os itens da construção. Eu vou fazer alguns baús e eu vou colocar lá em cima. Se eu não me engano, o apoge tá começando a trabalhar na casa. Então logo eu vou poder começar a trabalhar na decoração. Tarde. Tem que ser educado, né? Tarde. Ô, Zé. Tô gravando, Zé. Eu também. Onde eu posso colocar o baú só pra deixar os itens da decoração aqui? Que não vai atrapalhar a casa? Eu vou começar a trazer os... Fora do quadrado. Aqui dá? Ia. Então, bonjour. Bonjour. Tá bom. Deixa eu ver o que eu já posso eliminar da lista. Duas bigornas. Duas alavancas. Um bloco de ouro. Quatro fornalhas. Olha aí o menino trabalhando a parte dele aí, ó. Deixa eu começar a colocar as coisas aqui. Agora eu preciso fazer uma tesoura. E como vocês viram antes, um item que é muito difícil de conseguir. E o Tuguin achou. Eu vou pedir pra ele agora. Ô, namorador. Ô, namorador. Ô, namorador. Gente, vocês viram o namorador? Ô, LG. Nossa. Fui calterado. Caraca, mano. Retira o que eu disse que é bom. Ah, o cara me calterou aí, mano. Tem graça. Mano, pera aí. Você consegue jogar o palo hoje? Pera aí, vai. Eu vou pular. No três. Um, dois, três. Vai. Essa é sua habilidade? Você tem que ver o mente que o Elighter, ele voa lá pra nada. Ô, essa habilidade é da hora. Eu queria falar com o namorador, mano. Você viu ele? Ele tá aqui, ó. Tá dormindo. Cadê os itens dele? Tá. Acho que tá no inventário dele. Ele ficou de me dar um sino. Tuguin, acorda. Ele vai morrer afogado, Zé. Deixa ele quieto aí. Bom, depois eu pego o sino com o Tuguin. Agora eu vou atrás, então, de um item que é um pouco mais difícil. A Zaleia. Ironicamente, a Lush Caves fica exatamente aonde a gente tava. Então, meio que eu vou voltar pra lá. Mais de inventário e vazio dessa vez. Para, demônio. Te atrapalha. Eu tô atrasado, cara. Eu ia comentar que por aqui deve ser o bioma de a Zaleia, mas... Com direito à entrada glamurosa aqui, ó. Como as coisas de a Zaleia são meio rápidas de pegar, eu vou tentar pegar bastante de todas. Aí não falta nada. Eu vou pegar até argila, porque eu vou precisar pra fazer pote também pra decoração. Nossa, esse bioma tem tudo o que eu quero, então, que sorte. Nossa, que belezinha. Oh, eu tô muito feliz, na moral. Eu acho que ia ter que andar mil e blocos pra pegar as argilas. Eu não lembrava o que tinha aqui no bioma de a Zaleia, nas cavernas verdejantes. Então, nossa, deu muita sorte. Tá, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Bom, uma coisa que ajudaria um pouco agora seria eu ter um pouco de ossos. Porque com ossos, eu ia poder fazer crescer umas árvores de a Zaleia e pegar folha, que eu vou prender de folha também. Ó, os axolotes, que bonito. Oi, gente. Bom, na real, esse esqueleto aqui é bom, por causa que ele vai dropar o osso que eu quero. Bom, eu tenho que sobreviver no caso agora. Mas sem ossos. Bom, eu acho que essa cutinha já é o suficiente. Vou dar só uma olhadinha aqui pelos horredores. Porque eu preciso também aproveitar, achar árvore de a Zaleia, por causa que eu não vá plantar uma. E eu preciso achar roseira também. Essa flor aqui só quer versão vermelha. Bom, começou a chover e eu não vi nenhuma árvore de a Zaleia. Então eu vou pra casa e lá eu acho que tem como eu plantar árvore. Então dá pra ficar tranquilinho. Mano, vim guardar uns itens aqui, ó. E tá começando a surgir. Tarde. Precisava de osso. Apareceu que tinha algum pau aqui. Vou pegar esse aqui. Peguei meio pack, tá? Tá. Agora com isso a gente pode fazer duas coisas que eu precisava. Pegar as folhas de a Zaleia. Jéssica, então as argilas vão fazer os potinhos de flor que a gente precisa. Você que mora aqui? Aham. Você não quer fazer uma doação desse brewery stand pra casa comunitária? Deixa eu ver. Ah, pode pegar. É, não quer ir passou não. Valeu, páss. É, não é isso. Plantar a árvore de a Zaleia aqui aproveitando. Oxe. O que? Tô trabalhando, tô trabalhando, pô. Tô trabalhando. Tô bom mesmo, acho bom mesmo. Trabalhe, trabalhe. Temos quase um pack de folha normal. Vou fazer mais uma vez só pra pegar das outras folhas também. Quero bastante da folha com florzinha e da normal também de a Zaleia. Na real, eu vou precisar de mais folha de a Zaleia pelo que eu vi aqui. São 52 que eu vou precisar. A parte boa que eu também ia precisar de madeira de carvalho. Então já estamos adiantando mais uma parte do processo. Eu tô gostando de ver todo mundo online, o pessoal trabalhando. Tá me espionando ali, ó. Fazendo mais madeirinhas aqui que vai utilizar também. Pode parecer loucura, mas... Sete bancadas de trabalho. E agora tem vários outros recursos pra pegar. Então, eu vou pegar eles. Gente, aqui, ó. Já tô fazendo aqui. Peraí, o quê? Opa! Finalmente, eu achei que você tinha que ir dar sério, Tuguin. Ah, ticatau. Pega aqui, ó, mano. Pega isso aí. Obrigado, mano. Isso aí, o sino mesmo. Você tem flor vermelha de dois andares? Peguei, não tenho não. Me dá, me dá, por favor, por favor. Eu andei mil biomas e não achei, me dá, me dá, me dá. Eu fui muito longe pra buscar isso aqui. Eu te pago os seis ossos. Pode cair, mano. Pega aí, pega aí. Valeu, valeu. Pô, vem aqui barra, que é isso que você tá morando, mano? Pelo amor deus. Não, não. É que ali vai ser o meu terreno da minha futura casa. Mas eu tô trabalhando pra decorar a casa ali, ó. A casa pública, da irmandade. Eu tô fazendo todas as decorações. Então, como eu não tenho tempo pra fazer uma casa agora, já que eu tenho que decorar outra casa, eu tô com isso um buraco ali pra ter fornalha, baú, pra organizar as coisas, entendeu? Aham, eu tô te julgando, mas eu nem minha casa tenho. Mas um dia você vai ter, Tuguin, eu confio. Um namorador que nem você vai conseguir um dia. Ai, 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 namorador, para. Bom, a real é que brincadeiras à parte, o Tuguin conseguiu essa flor pra gente também é o maior adianto. A gente precisava muito dela e eu não tinha onde arrumar. Então agora temos bastante. Ele conseguiu o sino também, que era um item importante pra gente. E o Foka trouxe algumas pedras. Também fazer as fornalhas de comidinha. Fazer um pouquinho mais de flor. Então, mais um item pronto. Eu também vou fazer alguma dessas bancadas de livro que dá pra gente guardar livro. Agora a gente faz aqui uma estante bonitinha. Mistura com algumas lajes. Faz uma laje aqui e fazemos dois cebolos. E a real é que agora a gente finalmente fez tudo, se não praticamente tudo que a gente precisava. O resto são detalhes tão pequenos que eu vou craftando com o tempo. E pelo que eu tô vendo, o Abu terminou a casa. Ô, meu parceiro. Terminou a sua parte? Então, acho que sim, mano. O que você achou? Ô, deixa eu subir aqui, ó. Ô, ficou muito doida. Então, eu posso começar a minha parte? Coloquei mais coisa agora. Tem um pouco de recurso que eu vou craftar de última hora. Mas pelo que eu vi aqui, cara, vai dar certo, cara. Acho que vai dar certo. Ó, então, LG. Aqui embaixo, eu pensei em fazer um depósito. Se tu for ver, eu não sei se tu já chegou a dar uma olhada. Tu pode aproveitar pra colocar uma sala de baús, de bancada de trabalho. Uhum. Então, o meu plano era o seguinte. Inclusive, sobrou item, tá? Nossa, vai ajudar demais. Primeiro, as madeiras. Porque eu peguei muita madeira de pinheiro, mas de carvalho ia faltar. Então, eu vou encher aqui de baú. Aí, eu vou fazer uma sala de fornalhas aqui, colocando todos os tipos. Aqui, eu vou fazer uma área com algo pra galera treinar arco e flecha. E vou espalhar as camas por aí. Vai ficar da hora. Você vai ver. Ô, doido. Da hora, da hora. Me chama quando estiver tudo pronto, que eu quero ver, mano. Fechamos. Vou começar agora. Estamos aproveitando já, então. Fechou? Tá, valeu, valeu. É nóis. Então, agora é a hora de pôr a mão na massa. E ajudar na decoração da casa da Irmandade é uma coisa muito legal. Porque agora, todo mundo vai ter um ambiente seguro pra sempre vir e poder sair e re-spawnar e o que quiser, junto de uma forma que vai dar alegria. Então, eu tô muito feliz com isso. Olha que interessante. Eu acabei de entrar no servidor da Irmandade. Tem um cara zanzando por ali. Um construindo aqui. E outro construindo ali. E um portal. Deixa eu já usar a minha relíquia pra dar uma olhada nisso. Eu equivo minha bota. E agora, eu sou invisível. Aqui tem um portal. Legal. Deixa eu subir aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa casa. Tem uma escadinha aqui. É o alien. Será que eu derrubo ele? Ele nem vai saber que sou eu. Eu vou testar. Calma, calma. Vou esperar ele ficar na maquina, porque aqui não dá pra derrubar ele. Ele tá fazendo o chão da casa dele, acho. Calma. Mais um bloco, derrubo. Ele vai falar alguma coisa? Ele não falou nada. Ele pode falar alguma coisa. Ele tem a opção de falar, mas ele não falou. Ele subindo aqui de novo. Mais uma vez, mais uma vez. Só pra ver se ele fala alguma coisa. Ó. Agora ele conseguiu voar. Ele não falou nada. É mesmo assim. Ele conseguiu colocar errado no Zundayme. De novo, de novo. Última vez, última vez. Tem como. O que significa isso que ele falou? Tem como. Tem como o quê? O que é tem como? Tô na timelapse. Pera aí. Vamos fazer só mais uma vez. O que é tem como? E aí, o que ele vai fazer? Tá, vai. Vamos deixar de irritar ele um pouco. Vamos irritar outra pessoa. Será que ele vai falar alguma coisa? Uai, ele acha que foi um Phantom, será? Uai, o que é aquilo? LG, foi tu? Oi, o quê? Tô no Nether. Falei, tô fazendo a timelapse pegando glowstone. Por quê? Suba na boca do Come Come para ganhar biscoitos grátis. Uh, comida de graça. Vou pegar. Pegou um pack de biscoitos. Vou voltar do nada aqui. Vou encher o saco dele. Fiquei que não aconteceu nada. Ô, Zé, o que foi? O que aconteceu? Oi. Oi, o que aconteceu? Eu tava fazendo timelapse no Nether lá, pegando glowstone. Eu tava construindo ali do nada. Eu tomei um tapa ali, que eu tô fazendo minha casa ali, aquele baú. Eu tomei um tapa e caí, mano. E pelo visto é alguém invisível, né? Não era Phantom? Se pá, pode ser Phantom mesmo, mano. Você tá certo. Ó, ali, ó. O mente tá parado no meio de uma pedra. Ele não estivesse falando com o vídeo. Eu acho que é ele, cara. Ele tá montado numa calça sozinho. Pode ser ele também. Pode ser ele também. Não, mas não é não. Eu tava ali no Nether. Se não, eu vou voltar pra lá que eu vou pegar outro recurso agora. Você quer alguma coisa do Nether? Não, não, não. Cara, eu tô tranquilo já. Valeu, LG. É nóis, mano. Tamo junto. Ó, eu vou fazer ele acreditar contendo pro Nether. E agora eu já vou voltar lá e encher o saco dele. Ele tá subindo aqui. Vou aproveitar essa entrada na porta e vou subir na casa de trabalho pra derrubar ele de novo. Ah, não. Não é possível. Não, 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 não. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Não. Será que eu vou acertar? Me deram um tapa de novo. Mano, a parte boa é quando eu tô acacheado, não tem como ele saber que eu tô aqui, eu acho. Ele fechou a porta! Mas já tá aqui dentro, ele não sabe. Ele vai vir pra cá de novo, eu vou bater nele. Eu não consigo acertar ele, tá muito alto. E agora? Mexi a porta pra caber dele. Pera, o que que tá aí? O que que tá aí? Boa, 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 tá funcionando. Ai, ai. Achei, 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 achei. Pronto, consegui. Ele sumiu, não. Consegui, consegui, consegui. Agora ele vai subir, eu vou conseguir derrubar ele. Eu tenho que lembrar que ele tem um tridente bem forte, Então, tem que tomar cuidado. Para, para. Não, não, para, véi, não aguento mais. Não, é possível, cara. Ele tentou me acertar, mano. Ele tentou me acertar, mas ele não sabe que eu tô aqui em cima, porque ele não ouviu eu subindo. Não tento me acertar, para ver se mata alguém, se acerta alguém, sei lá. Mano, que saco, véi, eu só quero fazer minha casa. Ah, não, para, para. Não é possível. Ele tá me derrubando, véi. Que saco, cadê ele? Calma aí, assim, aqui ele não me acerta, pronto. Ele não sabe o que fazer mais. Não tem como me ver, isso que é a parte boa. Não, é possível, é possível. Cadê ele, mano? Cadê ele, véi? Eu cheguei alguns cookies aqui dentro, quando ele entrar ele vai ficar doido. Ah, tem um... Cara, tem um biscoito aqui no chão, véi, não fui eu que dropei isso aqui. Eu acho que não. Aqui ele não pode me acertar. Que o mente tá roubando meus baús, ô mente. Você bateu no meu alai. Mano, cadê o LG, véi? Ele acha que sou eu. Não, deixa nem ele subir, ele vai botar o primeiro bloco, ele vai dar o meu baú. Ah, para. Ah, não, véi. Agora que ele sabe. Para. Não. Mano, acho que me ia deixar pra ir embora. LG. Foi o mente, foi o mente, foi o mente. LG. A última aqui só para dar a última incomodadinha, gente. Ele nem quer falar. Eu vou irritar mais pessoas. Tá bom, fazer uma zoeira com o Serra foi uma ideia muito boa. Cadê eu? Ah, tô aqui, tá. Foi muito bom. Mas agora eu tava dando uma olhada por aí. E a pessoa mais legal do mundo de incomodar tá online. Eu tive que conversar com o Victor pra ganhar algumas batatas. Porque eu tô nessa situação ruim aqui de comida. Porque aquela farm pública de comida aparentemente foi o Phantom que fez. Do mesmo jeito que eu gastei mó tempão coletando recursos pra fazer a casa. Era pra ele ter feito uma plantação pra gente. Ele fez literalmente a pior comida do jogo. Oh, oh. Oh, 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 oh. Não era pra eu ter feito isso. Eita, e agora? Cadê? Meu Deus. Ninguém viu nada, tá bom? Ninguém viu nada. Enfim, deixa eu aproveitar que o Foca tá com a plantação dele e vamos pegar algumas coisinhas. Tarde. Ô, Zé. Oi. Você tem picareta com fortuna? Vixe, tenho não, mano. Você tem? Onde é que você tá? Você tá invisível, cara. Eu tô em muitos lugares. Uh. Não, ele gê, pô. O cara, eu ouvindo ele procurando, é o cara invisível, mano. Ô, Zé, Zé, me ajuda. Se alguém perguntar de mim, tu fala que eu tô no Nether, tá bom? Tá, ok. Tchau. Tá, fiz um aliado aí nessa situação. Agora, onde tá o Foca? Olha ele ali, ó. Bobic, só. Ô, pô, você viu isso? Olha lá, tem alguém invisível aqui. Você não viu isso? Eu tava plantando a minha plantação. Olha isso. Tem alguém. Ah, não, não é possível. Aparece! Ah, véi. Tá doido, Foca? Tu não viu o negócio quebrando, véi? Sozinho aqui? Não, mas o que quebrou foi você. Eu vi quebrando. Não, lógico. Eu vou ficar longe. Vai quebrar sozinho. Eu não tô ficando louco, rapaz. Eu tô vindo o Enderman. É. Não, não foi o Enderman que quebrou a minha plantação. Ô, por que não me bateu? Não fui eu, não? Tu viu eu tomando dano. Não fui eu! Mano... Ah, não, não é possível. Tem alguém aqui perto fazendo os juros com a nossa cara, véi. Você tem picareta com fortuna 3, não, Foca? Tem, eu tô usando pra justamente crescer a minha plantação. Você não me empresta ela um pouquinho? A troco de quê, meu parceiro? A troco de quê? Dois diamantes. Olha isso, velho! Que isso, cara? O balto aberto? Você também? Tá. Mas tu não viu buraco sendo criado do nada aqui, velho? Não, você me empresta picareta ou não? Cara, eu posso te emprestar. Mas devolve. Ah, não. Sai. Tá, valeu. Mano, tem alguém aqui. Me ajuda, pô. Me ajuda a encontrar, véi. Eu tô ficando louco. Ele não sabe que essa relíquia... Ah, mano, eu tenho que descobrir quem é, véi. O Foca não sabe que a relíquia é minha. Meu Deus do céu. Eu vou fazer um barulho perto dele. Eu vou fazer um barulho perto dele, gente. Tem alguém invisível. Então tem alguém com relíquia aqui. Eu tenho que descobrir quem foi que pegou relíquia. Mano, o Atarek, véi. Mano, vai sair daqui, na moral. O Foca não sabe que a relíquia da invisibilidade é minha. Isso acabou de ficar mil por cento mais legal. Eu fui para o F5 pra falar com vocês, mas eu tô invisível. Bom, deixa eu aproveitar que eu já tô aqui. Vou pegar umas batatinhas, né? Acho que não faz mal. Pô, deve ser muito estranho ter alguém invisível fazendo as plantações. Ah! Que isso? Eu tava replantando. Cadê? Aparece! Ah, vem aqui. Eu te vi. Só porque ele me bateu. Ah, velho. Não, não, meu. Ai, a implantação! Ui, que... Calma, calma. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui tá ficando bom. Calma aí. Calma aí que eu achei que ele ia dar em nada com o Foca. E ele tava ficando coisa boa. Cadê ele? O problema do Foca é que ele tem uma elytra. É porque eu acho que é a relíquia dele, se eu não me engano. Não tem ninguém naquela parte da ilha. Então, provavelmente, ele pode vir aqui pra casa. Calma, 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 calma. Bom, o Foca não tá aqui perto, mas olha quem tá. Ai, eu acho que ele tá vindo encantar item. Nossa, eu vou derrubar ele aqui. Ele tá tentando olhar. Ele nem entendeu. Calma de novo, de novo, de novo. Uh! Oxi! Tá louco, velho? Tirando em mim do nada. Vou matar. O que foi, ô, louco? O vídeo ficou louco. O que foi que aconteceu contigo, velho? Que eu tá louco? Eu acabei de chegar. Ô, Zé. Ah, eu não consigo escutar de longe. Então, aconteceu a mesma coisa comigo. Alguém tá mexendo comigo. Eu quero saber se tu sabe quem é. Eu acho que é você, pilantra. Não, não fui eu. Mexeram comigo. Eu tô procurando essa pessoa também. Ah, e como que me deu o soquinho? Eu só atirei tudo aqui e não pegou em ninguém, ó. Sei lá, não sei. Mas eu sei que não fui eu. Alguém tem que tomar esse tiro, irmão. Ah, é. Pera aí, isso já tava quebrado. Alá, não fui eu. Não fui eu. Alá, tá vendo? Não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Você tá defendendo por segurança? Ô, velho, é o LG, mãe. Tá aparecendo aqui no mapa, velho. Safado, pilantra. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Pera aí. Poxa, não aparece no mapa. Mano, eu tô atrás dele. Olá, olá. Não fui eu. Não, não é você não. O LG tá batendo na gente, velho. Junto com os clãs. Eu nem tô batendo. Eu tava procurando quem era, velho. Agora que eu sei que o LG, eu vou... Ah, não, vou me vingar. Eu vou, eu vou ir atrás, acho que é dele. Mano, me ajuda a fazer uma trefe pra ele. Mano, ele tá aqui ainda, velho. O LG e o Fenton, velho. As corfas, ele tá me fofinando, velho. Mano, meu Deus, meu Deus. Vitor, 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 me encontra daqui a 10 minutos. Me encontra daqui a 10 minutos. Tá bom, tá bom. Ah, não vou aguentar mais, não. Se uma flachinha pega em mim, basicamente vai ser fácil eles me acharem. E daí acabou pra mim. O problema é que o Foca falou que quer encontrar o Vitor daqui a pouco. Então, eu tô partindo dos dois pontos. O Foca quer se vingar. Só que será que ele sabe o que eu escutei, né? Ou não? Seria bom ter uma armadura melhor, né? Já que nesse caso aqui tá toda ruim. Deixa eu fazer uma armadura de ferro nova. Tava olhando o baú ali e eu não achei nenhum ferro. Então, eu acho que vou ter que arrumar o jeito de conseguir ferro depois. Mas, eu parei de procurar idens, porque eu vi no mapa que eles estavam perto. E olha eles aí, ó. Vitor, não para de essa besta. Na minha casa! Meu Deus. É isso que eu vou fazer com o LG. Eita! Mano, então, como que tu descobriu que era o LG, velho? Mano, eu sei que é ele, porque uma vez ele tava à toa por aí. Ele veio pra cima de mim, invisível, e começou a me bater, velho. Ai, foi hoje isso. Foi hoje ainda isso. Ah, então é esse pilantra. Mano, eu tava na minha plantação ali, ele começou a estragar toda a minha plantação, me bater, me zoar. Eu tava corretando. Que pilantra, velho. Vamos pegar ele, mano. Eu tô afim de fazer vingança contra ele, velho. Eu não vou deixar isso barato. Então, ó, tô pensando num plano aqui. Ó, sabe eles que eu tô ouvindo. Mas só que vai demorar um pouco pra me fazer, e eu preciso de ti pra servir de isca. Hum, demorou. Vamos lá. Tu me ajuda? Tu me ajuda? Ajuda? Lógico que eu ajudo, eu quero tudo pra pegar o LG. Tô dando pra dar um tiro. Perfeito, perfeito. Então, eu vou bolar o plano certinho e venho te contar depois. Tá bom, vou ficar esperando. Nenhuma informação. Agora é, acho que, entender o que o Focker vai fazer. Ele tá batendo? Ele tá falando com a câmera. Tá, eu vou sair de perto, eu vou sair de perto. Pra mim, segurança. Tá, deixa eu pensar. Como que eu posso descobrir o que ele vai fazer? Acho que eu vou ter que ficar seguindo ele agora. É, não, ó. Se ele tá andando pro ar e dando tapinha assim, é porque ele tá gravando. Então, vamos continuar seguindo. Tá, isso já é um problema, porque se ele estiver pegando cano de açúcar, é porque ele vai fazer um foguete novo, pra voar. Mas agora, acho que é seguir ele. Mano do céu, ó, que medo, gente. Eu entrei nessa água aqui, fez um barulho, um estrofezão. Não sei se vai ficar esse barulho, mas deu muito medo. Eu acho que é porque hoje é Halloween, mano. Hoje é Halloween. Mano, de qualquer forma, eu acho que o Focker tá aqui. Ai, não ouviram, né? Ah, não, porque tem uns esqueletos fazendo barulho. Beleza. Ô, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já achou algum deserto explorando aí o mundo? Achei, mano, achei. Já tem até um caminho lá pelo Nether. Sério? Eu tô precisando de muita, muita, muita areia, velho. Areia? Pra aquele negocinho que eu te falei. Ah, GG. Ó, pode levar lá, é fácil, cara. Mas o problema é que tá apontando um ingrediente, né? Mas só que... Aqui, abaixa, abaixa, abaixa. Vou ter que dar um jeito de conseguir mais. Hum... Você que tá falando de pólvora? É, isso daí, mais ou menos. Mais ou menos, porque eu quero. Mas, ó, tá lá pelo Nether que tu falou? Sim, tá pelo Nether, é lá pelo Topão. Tá fácil. Tá, beleza, beleza. Então eu vou... Eu vou ir lá, vou ir lá, vou pegar agora. Valeu, valeu. Tá, já descobrimos, então. O foco quer pegar areia e pólvora. Significa que tem duas opções. Uma é que ele quer fazer uma trap que caia areia e fica sufocado. Ou outra que ele quer usar TNT. Pra TNT, enderpearl e água é a melhor solução. Agora, pra sufocar, quem sabe, laje. Tá, vamos ver se conseguiu encantar minha armadura com proteção contra explosões. E vamos preparar uns itens pra se defender dele. Mano, eu só queria espionar o pessoal. Comecei uma briga do nada. Mas é assim que eu gosto. As coisas são boas. Espalhar um pouquinho de caos nesse servidor, né, sabe? Às vezes precisa. Bom, deixa eu vir aqui na mesa de los encantamentos que o Tuguin fez. E nada tá vindo na proteção contra explosões. Só proteção normal, o que não é tão bom. Acho que ele tá encantando o item. Vou derrubar só pra ele ficar bravo. Não funcionou. Mano, que é esse cara que tá aqui, véi? Ai, sai. Eu bati em alguém. Eu bati em alguém. Ele, ele, ele... O Helios tocou? Faz um favor pra mim, faz um favor pra mim. Chega de novo, Victor. E fala assim... Ai, tu nem percebeu que era eu, né? O LG nem prestou a relíquia dele. Eu tô enganando todo mundo. Por favor, por favor, por favor. É de invisibilidade. É de invisibilidade também. Fala isso pra ele lá. Por favor, por favor. Tá, deixa eu vir aqui por trás pra escutar a conversa deles. Calma, calma, calma. Ela vai encobrir meu crime, gente. Ô, Victor. Ah, oba, bom dia. Bom dia, você nem percebeu que eu te dei um tapinha? Ah, foi você. Aham. Eu achei que foi LG. Não, ele me emprestou a relíquia dele, eu tô enganando. Aí, boa. Eu só saio assim, né? Ué. Distribuindo o soco. Tá, de qualquer forma, ela já me ajudou. Ela conseguiu tirar as suspeitas de mim. Pelo menos do Victor. Agora só faltou foca, mas o foca... Eu quero ver o que vai acontecer. Ah, deixa eu quebrar aquela placa lá também. Ah, ele viu? Não, ele não viu, ele não viu, ele não viu, ele não viu. Tranquilo, tranquilo. Nossa. Eu tenho que esquentar essas batatas pra ter comida, fazer laje. Encantar armadura não vai dar, então, vai. Ok, agora o objetivo é bem simples, então. Teoricamente, seria bom eu fazer uma armadura de diamante. Mas eu corro o risco de perder ela. O que eu vou fazer é uma boa armadura de ferro e vou encantar com tudo que me protege de explosão. Mas primeiro eu durmo. Eu ia fazer uma armadura de ferro nova, mas por sorte o mente me encontrou e eu descobri que ele tinha uma. E ele me deu ela pra mim de graça. Eu até tentei oferecer uma batata, mas ele recusou. E essa armadura do mente é muito boa. Tem proteção, infinidade aquática, proteção contra explosões. Proteção 4 e proteção contra os projéteis. Eu acho que eu não vou precisar reencantar essa armadura não. Ela tá muito boa na real e ela tem tudo que eu preciso. Pra impedir as areias eu vou fazer lajes, água eu já tenho e enderpeu também. Então eu acho que eu tenho tudo que eu possa precisar pra escapar. Ó, se for a TNT no meu pé, escudo e água. Se for sufocar, eu coloco as lajes porque a areia quebra. Eu duvido que precise, mas tô levando espada pra quebrar lã e teia. E o último item que eu vou pegar vai ser porta. Por exemplo, ele me coloca no templo do Guardian que eu não consigo respirar. E eu não consigo quebrar blocos. Como que eu vou escapar? Então a porta vai fazer eu conseguir respirar em qualquer local. Ó, mano, eu só queria ficar invisível e espionar a vida dos outros. Agora já arrumei uma trap mortal pra mim. Tô tendo que fazer recursos pra me defender. Eu nem armadura de diamante tenho ainda. Vou levar um barco e as portas. Tá, acho que eu tô bem agora. Porém, como eu não sou bobo nem nada... Você vem pra cá. Aí eu não perco ela por nada. Na real, eu vou usar sim. Essa bota, ela é mais poderosa do que uma de nederita. Então, no pior dos casos, ela vai me proteger mais. E eu não acho que eu vou a morrer. Eu tenho tudo pra me defender. Ó, eu tenho um enderpeu, espada... Eu não sei, eu tenho tudo. Eu não consigo pensar em nada que falta. Por sinal, o Foca tá ali. Será que ele já planejou a trap dele? Deixa eu chegar perto. É... Você recentemente, por acaso, notou alguma coisa estranha? Alguém meio que te perturbando aqui no servidor invisível? Ele tá dentro de alguma cúmplice! Tavam me atacando e eu achei que era mob, né? Não? Não, não, não. Ah, então ele te atacou. É... Eu acho que eu sei quem é. O LG provavelmente tá zoando com a cara de todo mundo aqui do servidor. Ele já quase me matou, mas... Peraí, 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 peraí. O LG... Ah, ele tá com aquela relíquia, né? Sim, lembra que a relíquia da invisibilidade é dele? De começo? Então, provavelmente é ele que tá zoando, batendo a gente, saindo escondido, né? Eu tenho certeza que é ele. Então, pra isso, eu preparei uma trap pra ele. O Foca tá me difamando pelo servidor. Ou pra... Servidiscar. Escuta, escuta, precisão. Você me ajuda? Me mostra, me mostra como é. Tá, tá, tá. Vem aqui, me segue. Eu preciso... Tá, mas você fez uma trap. Mas essa trap não pode destruir o item. Você tem que pegar, né? Pra ele parar. Que coisa boa. Vou poder ver a trap em primeira mão. Tá, mas tu já percebeu que nos itens estão escritos indestrutíveis? Hum, real, né? Não tem como quebrar ele em si, né? Então, tranquilo. Eu acho que ele é resistente até a explosão, ó. Me segue aqui, que eu fiz uma... Para essa terra curar. Uma passagem secreta pra gente. Uuuh, cara. Você fez pistão, gosto, gosto, gosto. Cuidado, vem aqui, arremessa a perola bem lá no fundo. Vem, 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 mente. Vem, vem, mente. Acho que aqui a gente tá seguro. Tá seguro, vai pra quê? Seguro pra quê, Foca? Cara, e só espera. Eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui dentro. Mas esperar o quê? Não tem nada aqui. Eu sabia, eu sabia. Marulho! Peguei, peguei, peguei ele, peguei ele. Pegou o quê? Ah, o LG tá aí. O LG tá aqui. O LG tá aqui. Ele vai dar um fora. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, me ajuda. Mas, Foca, você tentou explodir o LG? Sim, cadê ele? Não sei cadê ele, mas você quer explodir logo ele assim também? Velho, eu não acredito que ele fugiu, mano. Mano, tá, 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 eu tenho que achar o LG. Eu não sei, eu vou dar um fora daqui. Foca, sei que você tem uns problemas aí. Só não morre, só não morre, mente. Só não morre. É, Foca, o próximo é você. Não! Tá, aparentemente, a minha relíquia, ela causa mais problemas do que eu imaginava. Então, agora eu preciso de duas coisas. Uma é ficar mais forte e a outra, quem sabe mais relíquias ou uma casa. E já que ele fez uma trap comigo, quem sabe eu possa fazer uma com ele. Até porque ele tem uma relíquia que eu quero. Boa tarde, senhor Enderman. Gente, eu tava com o meu jogo aberto e eu fui almoçar. E eu larguei o jogo aqui. Quando eu voltei, tava assim. Isso deu muito medo. Isso deu muito medo. Didi! Oh, consegui uma terra ainda. É bom que bem aqui tava precisando de uma terra com grama. Agora tem. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom? Eu aproveitei e fiz umas batatinhas pra gente ter o que comer. Porque, digamos que, ontem a gente passou aperto. Onde é que tava mesmo? Aqui, ó. O Foca fez uma armadilha pra gente. Deixa eu chegar aqui quebrando tudo. Fazer o quê? Desculpa, Foca. Aqui, ó. Pronto. Quebra aqui. Ele fez uma armadilha com TNT pra gente cair aqui de arrasta. Que nem ligou no final das contas. E também colocou umas lavas. Deixa eu tampar aqui de volta. Olha, ó. Igual tava antes, né? E é por isso e muitas outras coisas que hoje eu vou atrás de me tornar o player mais forte da Irmandade. Um pouco tem que o fato do Foca querer me derrotar. Sim. Outro é porque eu não quero mais que essa situação role. E que ninguém tem como fazer isso. E também se eu tenho o poder de ficar invisível. Ia ser legal tá poderoso pra poder trollar geral e não ser atacado, né? Até porque, como vocês sabem, aqui na Irmandade nós temos as Selikias. Como, por exemplo, a do Apu. Que é uma espada muito poderosa. E eu preciso poder me proteger de todas elas. Até porque eu não quero perder a minha que é tão valiosa. E o primeiro passo pra gente se tornar poderoso seria a gente simplesmente ficando full diamante. E pelo que eu soube, o Dino e a Dina têm muito diamante. E armadura. Só que eles não estão no servidor agora. Só tá o Serra. Vamos ver se ele tem como ajudar a gente nisso. Mano do céu, olha o menino cheio da Bufu. Ô, Serra, bom? Oi, LG. Como é que você tá, mano? Tranquilo? Eu sou pimpa, meu truto. Tô vendo que você tá aí a full sabonete, encantado, bonito, cheiroso. Tá rico, né? Tá rico, né? Aham. E aí? Então, quer fazer um empréstimo ou não? Quer uma armadura de diamante. Não tem como não? Fazer fiado assim? Cara, você tá meio pobre, né? Mas nem eu tenho outra, mano. Não vou conseguir te emprestar não, velho. E essa sua aí que você tá usando, você não quer emprestar não? Não. Tem certeza? Tenho certeza, mas eu preciso dela, velho. Mano, pago um bilhão de naderita. Um bilhão de naderita? É, quando eu tiver. Não. Mano, como vocês estão vendo, nossos amigos e irmandade não amam a gente. Então, vamos atrás por nossa conta própria. Eu tava dando uma procurada no local pra minerar, como um local que a gente minerou da outra vez pra conseguir esse machado. Porém, eu não achei. A parte boa é que eu achei essas cavernas verdejantes lindas. Aí, a parte boa é que a gente tem água. Como ela é gigante, nós vai descer um montão. Então, eu vou ficar pertinho dos diamantes. Uh! Uh, vou pegar esse aqui. Por mais que tenha muito ferro, carvão e até outros minérios aqui, eu vou estar ignorando tudo. Eu real vou focar só no diamante, que é o que é importante pra gente por agora. E, por sorte, essa caverna aqui já tá vendo essa cavernosa aqui, ó. Em qualquer momento, a gente já pode deixar um diamante aqui. E temos um total de... Deixa eu ver, deixa eu ver... Zero. Uh... Ok. Calma. Deixa eu descer por aqui, que vai ser tipo uma rampinha, ó. Calma. Eu tenho que quebrar aquilo ali rápido, porque se eu demorar muito, pode nascer um arden. E se nascer um arden, ferrou, legal. Boa! Deu certo. Mas não tem nenhum diamante aqui. Se eu achar uma cidade ancestral, eu acho que eu vou entrar nela, porque pode ter muitos itens bons. Uh-oh. Melhor ficar quietinha agora um pouco, sabe? Não vou fazer nada. Tô tranquilo aqui, tô na paz. Pra que fazer mal, eu não preciso. Deixa eu até botar minha armadura de couro, porque se não me engano, o couro faz menos barulho. Pode ser coisa na minha cabeça? Pode. Preciso que eu sou uma caverna de Skook, mas eu não tô vendo nenhuma cidade ancestral. Eu vou explorar um pouco. Eu não vou explorar tudo, porque é muito perigoso estar aqui. Ainda mais sem minha armadura ainda. Mas que eu queria diamante. Mas o que parece é que não tem nada. Então vamos pra outro canto. Oh, olha o que eu descobri. O morcego fica voando e fazendo barulho aqui pra... Ô, parça. Isso não é legal não, parça. Oh, diamante! Boa! Calma aí, dá licença. Dá licença. Obrigado. Um e dois só. Ó o zumbi, ó o zumbi. Qual é o zumbi? Bom, de qualquer forma, vamos pro local mais seguro e vamos tentar achar os nossos diamantes. Decidi parar um pouco a mineração pra passar aqui na Casa Comunitária da Irmandade, porque eu tive uma ideia genial. Em vez de eu ficar três anos minerando e passando a perda, pego as suas madeiras e faço a minha picaretinha de diamante da mais bonita do mundo. E eu tava nos planos de fazer ela em algum momento mesmo, então por que não, né? Vamos ver o que vai vir nela aí. Eficiência 3, mas eu tenho 15 níveis, então dá pra eu pegar a eficiência 2 e depois trocar. Ou... Pera aí que eu lembrei de uma coisa boa. Se eu tacar uma enderpeu bem ali... Ih, acho que não foi forte o suficiente. Tem aqui a farm de XP. Deixa eu ver se tá com água ali. Ah, tá com água, tá. O nosso humano serra. Ah, que eu nunca vim aqui antes, porque... Tadinho do serra, mas todo mundo da Irmandade fala que essa aqui é a pior farm do mundo. Porque os esqueletos caem aqui, demoram, e eles não vão derrotar nenhum hit. A gente tem que bater um milhão de vezes nos coitados. Mas eu vou me esforçar aqui pra gente pegar nível 30. E o resto é história. A gente derrota, derrota em outros esqueletos e chega a nível 30. Finalmente chegamos aos 30 de XP. Demorou demais, vocês não tá ligado? Bom, eu não lembro que encantamento estava vindo, mas que seja fortuna e eficiência 3. Não, não é ruim não. E inquebrável. Não é fortuna, mas demais de dar demais. Deixa eu deixar aqui uns lápis azul, pra quem for encantar e tentar também. Vamos ajudar o pão. Agora é só voltar pra pegar os diamantes. Foi só voltar a minerar que rapidinho achei um. Pena que era só um mesmo. Mas a parte boa é que agora eu só preciso pra armadura completa. Uou! Eu acho que eu vou começar a minerar em linha reta, tá dando mais resultados. Até porque tem muita coisa pra fazer ainda e eu ainda não consegui achar todos os diamantes. Então vamos trabalhar. Pronto, depois de um grande tempo de mineração, deixa eu guardar tudo que sobrou aqui que eu não vou utilizar. E vamos fazer a nossa armadura de diamante finalmente. Tá lá. Armadura completa. Vou até fazer uma pazinha. Agora o importante é encantar tudo. E como eu quero me proteger de players e me tornar o player mais poderoso da hermandade, existe dois encantamentos ou até três que seria bom eu ter. Sendo inquebrável, proteção 4 e espinho seria legal. E proteção contra fogo. Esse é ruim. O problema é que eu até posso pegar uma proteção pior. Por exemplo, eu acedio um nível só pra resetar o encantamento e depois tirar daqui. No capacete até virou proteção 3, mas eu real precisava de proteção 4. E eu vou ter que formar mais um nível de XP aqui. Mas, pra nossa sorte, o Dino acabou de entrar no servidor. Dino, por favor, vim na mesa de encantamentos. Tô indo. GG, ele vai ajudar a gente. Olha ele vindo ali, olha ele vindo ali, ó. Olha como ele vem, ó. Ó, cuidado com o parkourinho que é difícil. Olha só, Dino. Você me derruba, você tá maluco? Então é só pegadinha. Ô, você tá bem, meu querido? Hum, tô bem, tô bem. Como é que você tá? Tô bem, tô bem, viu? Que nível de XP você tá? 55. Vê que encantamento aparece pra você. Ok. Espinhos 2. Paia. Ó, na real, na real. Pega, só pra ver no que vem. Vai, pega aí, só pra ver, só pra ver. Ah, veio bom, veio bom, pô. Não é proteção 4, mas é proteção 3. Ah, veio mais ou menos. Proteção 4. Mano, tu sabe algum esqueminha pra formar uma XP boa aqui no server? Sem ser aquela farm de esqueleto, que ela tá meio praquejada, sabe? Tá meio devagar. Cara, eu acho que recentemente o Serra tinha feito uma farm de Enderman, não fez não? Fez? Onde, onde? Eu acho que ele fez, eu não sei. Do Dendy, a do Dendy? Provavelmente. Tem que pagar pra usar? Eu não sei dizer, eu acho que não, eu nunca fui lá. Ô, mas calma aí, calma aí. O que que manda aí, o que que você queria? Você queria proteção 4. Vê se tem alguma coisa bem proteção 4 aí pra você. É que eu tô tentando encantar tudo com proteção 4, Inquebrável 3. E se rolar, XP 3. Vem na calça. Veio, calma aí. Um, dois, três. Pega, 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 pega. Que animado. Aí, proteção 4 e durabilidade 3. Ô, potente, potente. Ô, mano, faz o seguinte, me droppa uma armadura que eu encanto ela. Então eu vou lá pro Dendy, farmar XP então. Beleza, beleza. Mas olha que a Cárcia já ajudou demais. Ô, brigadão mesmo, viu? Nada, nada. Ô, meu peitoral tem proteção 3. Caso você queira juntar com esse aí que você acabou de pegar, assim. Não, eu vou tentar ter a sorte do encantamento. Eu tô me sentindo de sortura. É melhor pra você que eu ia cobrar alguma coisa. O quê? Ai, calma, para. Mas obrigado pela ajuda, viu? Bom, já temos uma calça e essa poncha estranha. De qualquer forma, vamos pro portal do Dendy. Bom, chegamos aqui no Dendy. Agora só alegria. Ou não. Ou sim, a farm de Enderman é real. Eu tava achando que era pegadinha pra me enganar. O único problema é que quem fez essa farm é o Serra. Normalmente, as farms do Serra sempre tem alguma pegadinha, algo que não tá muito certo, não. Mas vamos torcer pra que alguém tenha ajudado ele nessa farm de Enderman e teria tudo bonitinho. Bom, teoricamente, é só vir aqui. Ó, o Zenderman tá morrendo na hora, já é um começo. Agora é só o Zenderman não conseguir escapar dessa área e vir pra cá, que tá perfeita a farm. Bom, vamos ver o que tá vindo aqui pra gente. Proteção 3, paia. Proteção 3, paia. É não, rebolo, rebolo. Um break em 3 e paia. Uh, proteção 4 no peitoral, vamos pegar. Vamos lá, e... Ah, só proteção 4. Tinha que ser proteção 4 e inquebrável 3. Se viesse, espinhos tava bom, mas não é obrigatório, não. O que eu queria era proteção 4 e inquebrável 3. Bom, mas agora é ficar tentando mesmo. Eu tô olhando todos os encantamentos que tá aparecendo e às vezes apareceu um encantamento paia. Aí eu comecei a olhar o resto e apareceu um bom pro machado. Então, uou! Inquebrável 3, fortuna 2, eficiência 4. Ó, isso é muito bom, na real. Proteção 4 no capac... Ah, paia. Mas o que importa é que enquanto eu não vier os encantamentos bons que a gente precisa, eu vou encantando outras coisas. Como, por exemplo, a minha pá. Ou a minha picareta, que eu posso pegar uma eficiência 4. Seria bem bom. Ou até minha espada também. Certo, estamos em casa aqui e deu muito certo as coisas. Temos tudo com proteção 4 e inquebrável 3. Já nos tornando muito forte. Uma espada com a eficiência 4, que tá quase quebrando, mas tá muito boa. Uma pá com eficiência 4. A picareta perfeita. E o machado também muito bom pra combate. Só falta a fiação nele. Mas depois eu pego esse. Só vou pegar uns diamantes aqui, aproveitar e melhorar minha espada. Agora eu posso equipar a armadura. E o próximo passo é bem simples. Eu preciso ir pro Nether. Porque essa armadura até pode ser boa. Nossa, nem parece que ela tá encantada, né? Mas eu preciso colocar Netherita nela pra ela ficar melhor. Peguei, vem aqui. Você tá vazando? Vem, vem, vem aqui. Eu não vou poder fugir da minha trap, vem aqui. Fih, eu vou roubar a sua relíquia. Não, tu não vai roubar. Eu que vou roubar a tua. Vem então, vem então. Ah, pode, vem aqui. Cadê você? Vem, vem. Eu não tenho medo de ti, eu não tenho medo de ti. Tu tá ali, me... Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Vai ter correr? Você quer ver? Vai ter correr. Não, eu vou correr. Tá pulandinho com a Eletra por quê? Tá pulandinho com a Eletra por quê? Não vou correr. Não vou correr. Pega, enemy. Pega, enemy. Me ajuda, enemy. Como você não morre? Ah, você acha que tu é o único forte aqui? Mano, o Focca tá muito forte, cara. Tá correndo, ó. Não, eu tô correndo. É retirada estratégica. Como que você não morre, véi? Você tem quanto de... Não é possível. Você tá fraco. Você tá mais fraco do que eu, véi. Tá corredinho, é? Não, não tô. Tu tá correndinho? Tu tá correndinho? Eu acho que eu vou usar minha espada. Ele que mostra. Vem, vem aí agora sem escudo. Calma, gente. Vou ter que jogar... Meu Deus. Não! Eu tô invisível. Não, não, não. Mata que... Rui! Tá, calma. Eu vou correr pra base e eu vou fazer um escudo. Porque se ele vier com o machado, eu vou ser derrotado na mesma hora. Mano, eu não tenho ferro pro escudo. Calma, 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 calma. Mano, foca. Não me ataca. Não me ataca, foca. Foca. Calma, eu tô invisível. Cadê tu? Pera, eu sei que você quer me atacar, mas... Me dá uma barraia de ferro pra fazer um escudo novo? Você quebrou meu escudo. Por favor, por favor, por favor. Tem invisível pra você não me beijar. Vai, vai, vai. Na paz, na paz. Não te ataca, você não me ataca. Paz por 24 horas? Tá, 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 tá. Um ferro só. Só pode não ter que minerar. Tá, tá, tá. É bem como ele disse. 24 horas. Porque eu fazendo o meu armadouro de naderita, eu já vou atacar ele. Tá aí, pode pegar. Valeu, valeu, valeu. Sai daqui! Calma, você quer gravitar ainda. Queira só o meu cara de trabalho. Não pode roubar. Tá aqui, toma, toma. Pega aqui, ó. Tá, vamos pro nader pegar nossos naderitas. Pra quando a gente tiver liberado pra batalha, a gente já poder ir atrás do fora. E depois, a gente pode pegar os outros itens pra não deixar imortal de verdade. Uou! Essa é a minha primeira vez aqui no Nether da Irmandade. E eu vim parar no topo do nader? Uai, mas não tem descida? Acho que não fizeram ainda. Vou ter que achar outro portal, então. Beleza. Eu vou tentar usar aquele portal do mar ali. Tá, agora sim. Bem melhor. Tá, o meu plano agora é pegar todo esse túnel que já fizeram. Vou seguir ele e depois eu vou andar muito mais. Porque eu quero minerar naderita no local que ninguém foi ainda. Senão eu não ia adiantar de nada, na real. Por sorte, eu peguei algumas pérolas do fim. O que vai ajudar a gente pra se movimentar. Com essa picareta aqui, tá tudo bem melhor. Mas só fico meio triste por ela não ter remendo. Mas tudo no seu tempo. O que importa agora é conseguir naderita pra ficar pronto pros combates. E olha só a nossa primeira naderita. Eu tinha passado reto por ela, eu nem ia pegar. Mas digamos que eu tô jogando em live. Então vocês falaram pra mim. Então ainda bem. E já temos a nossa primeira. E falta bem pouquinho pra nossa meta. Mas eu vou ter que voltar pra casa antes. Não por aqui. Pronto. Estamos numa área boa do nader. Agora, basicamente, eu volto pra casa. Reparo a picareta. E volto pro meu ofício. Eu não aguento mais. Tá, finalmente cheguei aqui em casa. Deixa eu guardar essas tralhadas aqui que eu peguei que eu não vou usar. Reparo a minha picareta. E agora eu posso voltar a minerar. Eu não preciso de tantos detridos. Então vai ser até aqui de boa. A parte boa é que a cada minuto que passa, a gente tá mais perto de se tornar imortais ou super poderosos. Oi, vocês já se inscreve pra não perder os vídeos e mandarem, hein? Deixa eu gostei. Como agora as coisas são um pouco mais fáceis, já que aqui é o spawn, eu vou minerar aqui mesmo. E pra quem não sabe, até hoje o truque, ele é bem fácil. Você vem bem aqui, ó. Numa borda de chunk. Na altura 14 ou 15. Eu gosto mais de ir na 15. Eu subo aqui, ó. E agora é só minerar assim, ó, enquadrado. E se você preferir também, você pode só fazer assim que nem doido mesmo. Funciona também. E 28. Temos todos que eu preciso. Tem que achar o caminho pra ir embora aqui nesse labirinto de camas. Tá, certo. Terminamos de pegar as nederitas. Agora a gente vem aqui bonitinho. Deixa eu aproveitar e guardar essas tralhas aqui. E agora é só transformar os nossos itens em nederita. Barrinha de nederite. E agora a gente fica atunado. Precisa do molde. Pra você que não sabe, nessa versão do Minecraft, você não coloca só o item de diamante e a nederita. Agora você precisa de um molde de ferraria de nederita pra poder melhorar o seu item. Pra minha sorte, pra sua, lá JPVP é ligeiro. E eu já tenho um. O problema é que ele gasta. E pra transformar ele em mais, eu preciso de rocha do neder e diamantes. A parte boa é que agora eu tenho o fortuna 3. Vai ser mais fácil. E de acordo com as minhas pesquisas recentes, minerar em linha reta é bem mais prático. Então vamos fazer isso. Bem aqui. Agora é só acabar em linha reta. Uh, vamos testar nossa fortuna. Bom, 3 diamantes já virou 1 molde. Tá valendo a pena. Vocês não tem ideia o quão mais fácil ficou minerar com fortuna. Sim, quase um pack de diamante. Agora temos basicamente trim pra toda a nossa armadura. Eu acho que também vai dar pra fazer mais ídios do que eu queria. Uh, GG. Vou poder guardar esse template de upgrade de nederita pro futuro. E agora eu tô bem forte. Bom, eu ainda posso ir atrás de totens da imortalidade e mais itens fortes. Mas se vocês querem ver mais coisas nessa jornada do Me Tornando Poderoso, comentem. Porque por agora eu já sou o player mais forte desse vídeo do Minecraft. E agora eu finalmente posso ir atrás de fazer... Não. E agora eu finalmente posso ir atrás de fazer a minha casinha. Mais um dia de irmandade. Um local que a gente ama tanto e só tem pessoa bonita. ULG, 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 ULG. Oi, oi. Que voz é essa? Não sei, eu acho engraçado. Tá, fala aí namorador. Eu preciso muito da sua ajuda, cara. Por favor, pelo amor de Deus. Ah, tô meio ocupado. O que você quer, Max? Não, mano. É com coisa que eu não tenho. E você tem, provavelmente. Eu não tenho diamante. Eu preciso de um diamante. Mas se quiser dar mais, eu aceito também. Então você, Tuguin, precisa de um diamante, né? Um diamante, um diamante. Por favor, por favor, eu imploro. O que eu vou ganhar com isso? Ah, mano, vai ganhar dinheiro depois. Eu te dou diamante de volta. Quantos? Quantos você ganhar? Mano, vamos fazer o seguinte, então. Você troca a justa, troca a justa aqui. Negociação rápida. Você vai ficar me devendo um bilhão de negritas. Pode pegar parcelado. Não, não, não. Um bilhão. Um trilhão. Quero me der. Eu quero diamante, mano. Me dá logo, cara. Por favor. Pelo amor de Deus, velho. Eu não sei, sabe? Que vai que eu vou usar? Só um, mano. Ah, eu vou te mostrar. Vem aqui, você mesmo. Não, não, não. Só me explica uma coisa. Só me explica uma coisa. Ah. Por que sua casa é uma fonte? Pelo menos eu tenho, seu pobre. Me dá aí. Baia. Bom, como vocês podem ver, tô sofrendo humilhação na Irmandade. A real é que já tinha muito tempo que eu queria ter uma casa aqui na Irmandade. Só que depois que eu usei a minha habilidade de ficar invisível pra trolar a galera, meio que eu arrumei algumas brigas. Então eu parei pra fazer essa armadura bonita aqui. Mas agora que eu já tô mais forte e poderoso, eu posso finalmente fazer a minha casa. E ela vai ficar bem aqui e vai ser bonita. Olha o desenho dela aí. E por mais que a vida pareça fácil, ela não é. Eu tenho uma picareta muito boa, com eficiência 4, toque suave e inquebrável 3. E alguns poucos diamantes. Eu vou pegar a bigorna da casa comunitária, emprestada, e eu vou minerar mais alguns diamantes. Gê, 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 gê. Oi? Tem mais diamantes? Na real eu tenho, mas eu preciso de caixa chucar. Você tem caixa chucar? Na real eu não tenho caixa chucar. Ai, cara, obrigado. Já que eu ainda vou minerar diamante, não tem problema em prestar um pouquinho pra ele, vai. Mas eu vou tentar pegar pelo menos 20 diamantes pra eu ter como reparar essa pá várias vezes, porque a gente vai usar ela muito. E aqui é meu buraco de mineração. Na real, enquanto eu descia pro buraco de mineração, eu lembrei que aqui tem um jogo de ametista. E tanto calcita quanto ametista são recursos que eu vou prestar na minha casa. Então eu vou aproveitar e vou coletar isso aqui tudo. E eu peguei todas as ametistas e calcitas e, olha só, deu bastante. Deu quase 5 packs de calcita e 3 packs e pouquinho de ametista. E dá pra fazer mais assim, ó. Mas isso eu vou pegar depois, porque agora eu vou focar no botulho de mineração aqui pra tentar pegar alguns diamantes pra ter como reparar a nossa pá depois. E assim que a gente pegar a nossa pá tiver pronta, a gente pode começar a pegar o primeiro recurso da nossa casa. E com fortuna, a vida é bem diferente. Olha só como vai vir vários diamantes. Tu tá de brincadeira? Mano, minerei muito. Vocês não têm ideia o quanto e eu não passo desse um diamante. Então, eu soube que o meximento tem um montão, eu vim roubar. Tarde? Tá? Eita, tarde? Bom? O que você tá fazendo aqui? Ah, o de sempre, né? Roubando itens, verificando se tem coisa preciosa, essas coisas. Ah, nossa. Eita. Então, eu tô vendo aqui que ele tem bastante... Eu vou pegar... Se eu pegar 10 diamantes, ele fica bravo? Pegar 9 diamantes, ele fica bravo? Eu acho que se eu pegar meio pack, eu acho que ele não fica bravo. Tu pegou meio... Nossa, eu peguei 9 diamantes. Nossa, sabe se ele tem caixa churker aproveitando aqui? Ah, deixa eu ver. Ah, a gente pode dar uma olhada aqui. Tem uma aqui em cima. Pega aqui, ó. Tá vazia? Tá. Deixa eu... Deixa eu boscando. Não, eu vou devolver, né? Quando você é igual a você não, tá bom? Ô, cola, eu comprei a minha. Ofoca. Ah. Basta. Gente, brincadeiras à parte, eu falei com o Mente, ele deixou eu pegar os itens sim, depois eu vou devolver pra ele, mas é porque eu tô há mais de uma hora minerando. Eu tô em live minerando. E a gente não acha diamante por nada. E como eu quero fazer minha casa, eu vou usar esses recursos aqui pra me ajudar. Tá, vou aproveitar que tem alguns baús aqui na casa comunitária e vou usar eles pra separar recursos que eu já tenho e que eu vou utilizar na minha casa. Mas primeiro, deixa eu guardar essas outras coisas aqui. Sonequinha. E eu vou colocar os baús por aqui pra guardar os recursos que a gente vai utilizar na casa e eu já tenho. Ah, só isso aqui mesmo. Agora, finalmente, vamos começar a pegar os recursos da nossa base. Ô, senhor Camelo, essa vila aqui é meio que familiar, né? Essa vila aqui é um local muito bom pra gente, porque além de ter local pra gente dormir quando precisar, é perto de um deserto. Então a gente vai poder pegar muita areia. E é o que a gente vai fazer agora. Então, já se inscreve. E a real é que com essa pá foi muito rápido pra pegar areia. Então, tô muito feliz com isso. Ok, foi bastante areia. Mas eu acho que vai ser o suficiente. Agora eu guardo todas essas areias aqui, as da Shooker Box. E o próximo passo é pegar cascalho. Porque pra fazer concreto, você pega areia com cascalho e o corante que você quer e você vai ter o pó de concreto. Depois você molha ele e tcharam, concreto. Bom, agora que a gente já tem as areias, fica mais fácil. Vamos reparar nossa pá de diamante bonitinha. E agora, o próximo passo é pegar a mesma quantidade de cascalho. E é por isso que essa pá é tão boa. Porque ela tem toque suave e daí não vai ficar virando perneneira e vai ficar acompanhando a gente. O problema é achar um bioma de cascalho. Mas tá de boa. Pronto, depois de mais de 5 mil blocos andados, finalmente chegamos aqui. Agora é pegar os cascais, né? Mas dá trabalho, mas vamos lá. A parte boa é que pegar cascalho foi bem mais rápido. Então, foi tranquilinho. Meu Deus do céu, é muito bloco. A parte boa é que o concreto que eu vou utilizar é concreto branco. Então, os ossos é só pegar da farm. Mas agora, eu preciso voltar 5 mil blocos nessa direção. Pronto, agora a parte é fácil. A gente pega um montão de areia, pega um montão de cascai e pega alguns ossos que a gente pegou lá na farm do serra. Transforma tudo isso aqui em farinha de osso e depois a gente vai transformar tudo em corante. E agora é simples. Faz tudo em concreto branco. Eita, não vai caber no meu inventário. Uh, que da hora! Ó, dá pra segurar o botão aqui e ele vai craftando bloco infinito. G, G. Pronto, temos um baú cheio e mais um pouquinho. Isso é o suficiente. O grande problema é que todo esse concreto precisa ser endurecido com água. E como a minha picareta tá quase quebrando, eu tive uma ideia muito boa. Fala, comente. Opa, parça! Boa tarde! Fala, Ligê. Bom, o que vocês precisam aqui? Acabei de chegar. Ou então, queria saber se você fazia um empréstimo daquela picareta insana que você tem? Ah, uma picareta insana, uma empréstimo, sim. Tem uma picareta insana aqui. Não, não, não. Aqui é inquebrável. Aqui é inquebrável. Aqui é inquebrável. Não. Ah, tá bom. Bom, o mente lançou pra gente uma picareta que tem até remendo. Então a gente pode quebrá-la à vontade e qualquer coisa a gente repara ela depois. Agora é só fazer a sisteminha de redstone que é bem fácil. E fácil assim, agora a gente tem uma máquina de concreto. É bem simples, na real. Eu coloco o concreto aqui e sempre que eu colocar o concreto aqui, a máquina vai detectar. Jogando outro desses concretos na minha mão. Aí eu fico quebrando. Assim, ó. Simples. E enquanto eu quebro todos os concretos que caem na minha mão, os que eu tô quebrando já vai vir aqui pro baú. Alguns vêm fora, mas tá de boas. Na real, vou até deixar o espaço no inventário pra pegar eles. E agora, eu só fico assim um bom tempo até endurecer todos os concretos e a gente pode partir pra próxima parte da nossa construção. E a melhor parte é que já que o mente arrumou uma picareta pra gente, se essa daqui começar a quebrar, a gente tem como arrumar. Pronto. Temos tudo isso daqui de concreto. São coisa de 5 ou 6 pecs a mais do que eu vou precisar, mas melhor sobrar do que faltar. Já que eu coloquei todos os baús aqui bonitinho, e agora entra o próximo passo e eu acho que o menos complicado dessa missão pra fazer nossa base. Plasta! Não, mentira. Ametista e Calcita. Ametista e Calcita são dois blocos muito importantes pra nossa casa. O problema deles é que eles só podem ser achados nos geodos. E eu limpei um geodo inteiro e essa foi a média de itens que eu achei. Então a gente vai ter que limpar muitos. Então, bora pôr a mão na massa e começar a trabalhar. Bom, eu acredito que vai ter um geodo bem aqui de acordo com o mapa. Vamos ver se eu realmente tô certo ou se eu tô doido. Quebra, 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 quebra. Tampa água ou eu vou na confiança. Se tiver lá, vai fazer o quê? Paciência. Eu confio em mim. Se tudo der certo daqui uns três blocos é pra ter o geodo. Vamos ver se a gente tá com sorte. Ih... Ué, tô no menos 30 e nada. Bom, de acordo com o mapa era por aqui. Então, eu acho que não era certeza absoluta que ia ter, né? Era uma chance. Bom, paciência, né? Vamos pro próximo. Então, parece que eu tinha olhado as coordenadas erradas. É, eu olhei as coordenadas erradas. Tcharam, geodo diametista. Joga essas tralhas fora aqui que ninguém vai usar. E agora, esse é só o primeiro. Vamos limpar ele e mais alguns. Então, esse é o... Um, dois, três, quatro, quatro, cinco e provavelmente o último. Espero eu. Então, damos trabalho. Tá, já estamos há mais de oito horas trabalhando e já temos tudo isso de concreto. Mais um pouco aqui. Tudo isso de calcita e tudo isso de ametista. E um pouquinho de diorito. Agora, entra a parte mais difícil. Falar com uma das pessoas que a gente arruma briga toda hora. O Foca. Porque assim como eu que tenho a minha relíquia da invisibilidade, o Foca tem a relíquia da Elytra. Que é uma Elytra indestrutível. E o próximo item que eu preciso é quadro. Então, falar com o Foca ia ser o ideal. Mas, cadê ele? Ô Foca, deixa eu te falar, cara. É? É, digamos que eu tenho que pro Nether pegar quantidades altas de quartzo. Empreça a Elytra indestrutível, Zé. Pô, por que é indestrutível? Porque eu não vou ter que ficar reparando toda hora. Eu vou ter que voar um montão. Mano, eu tô usando a minha Elytra, velho. Eu vou ter que usar uma Elytra podre pra te emprestar uma... Não, por favor. Me empresta a Elytra indestrutível porque senão vai demorar muito pra reparar. Beleza, me manda a tua relíquia aí. Tá bom. Tá, relíquia do fim. Uma Elytra indestrutível. Tem foguete? Tenho 35. Só? Eu tô fazendo uma farm agora de pobre justamente por causa disso. Isso explica. Ô Foca, muito obrigado aí pela ajuda, viu? Tamo junto, viu? Quando eu fizer a minha casa vai chamar você pra tomar um café, tá bom? Ah, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, que eu nem sei. Aproveita que você tá com a minha relíquia por enquanto e zoa a galera ficando invisível. Você vai ver, é bem engraçado. Valeu. Tá, eu de verdade achei que ele ia falar que não na minha cara eu ia ter que ir pro dente pegar uma Elytra, mas não. Temos uma Elytra agora. Vou reparar a picareta aqui bonitinha e vamos começar a pegar quartzo. Porque assim, eu preciso de muito quartzo. A parte boa é que com a Elytra fica muito mais rápido pra reparar a picareta agora. Porque eu venho aqui pro dente voando e volto rapidão. Também vou aproveitar e levar algumas pérolas do fim pra poder teleportar no Nether. E agora é GG. Vamos pegar muito quartzo. Eu vou pegar com toque suave pra caber mais blocos no meu inventário. Aí chegando em casa a gente pode quebrar tudo com fortuna. Mas como vocês estão vendo, eu passei as minhas próximas horas pegando quartzo. Pelas contas, eu vou precisar de aproximadamente oito sugar boxes de bloco de quartzo. Então vai demorar um pouquinho. Terceiro dia de gravação. Mas eu tenho finalmente todos os quartzo. E essa é a parte boa. Boa tarde. Boa tarde. Fih, queria te fazer uma pedida. Ué? Ele nem sabe o que eu ia pedir. Acontece que tudo que eu peguei foi com esta picareta de toque suave. E eu preciso de fortuna pra quebrar os itens. Só que a minha pedida de fortuna já tá pra quebrar ele sem remendo. Oi, tá me escutando? Agora eu tô escutando. Então, mente, eu peguei todos os quartos que eu precisava e deu tipo assim uns sete baús, oito. Eu precisava de fortuna pra quebrar ele. A minha pedida de fortuna não tem remendo. Tu me põe na sua picareta e destrutiva por uns dez minutos? Ok. É o seguinte, você me empresta depois sua relíquia por dez minutos, mas não agora. Tá bom. Feito. Vai lá quebrar seus quartos. Boa sorte. Ah, tem fortuna três, né? Tem. Tá, obrigado. Fortuna três e totalmente quebrar. Vai lá. Pra quem não sabe, essa é a relíquia do mente. A relíquia do minerador. É uma picareta que tem eficiência dez e fortuna três. O que eu quero nela não é eficiência dez. É o fato que toda a relíquia é inquebrável e essa daqui tem fortuna três. O que pra mim vai ser muito bom. Porque aqui ficam os meus estoques de quartos e eu preciso quebrar eles. Eu acho que esse... Ah, quebrou o portal. Achei que ele ia quebrar. Eita. Bom, essa picareta ela é muito rápida. Ela tem que arrumar um ângulo no qual eu conseguir quebrar os quartos aqui, ó. Bonitinho. E aproveitar da fortuna. O que dá pra fazer é eu ficar quebrando na mão assim, clicando tudo. Bom, outra coisa que dá pra fazer é encher meu inventário e fazer torres de quartos. Acho que é uma opção boa. No caso aqui eu faço a minha torrezinha de quartos bonitinha e depois eu venho quebrando ela bonitinha também com a fortuna. Aí eu faço tudo em bloco de quartos daqui a pouco e vou colocando nos baús tranquilinho. Ah, deixa eu fazer minha primeira torre com tudo que eu tenho aqui. Só que eu acho que vai ter que ser mais grossa essa torre. Acho que assim vai funcionar melhor. Tô na altura 188. Ficou um pouquinho grande a torre. Vai ser interessante. Eu vou ter que fazer isso aqui com tudo. Pra fazer assim, ó. Meu Deus. Nossa, é muito rápido. Deixa eu reparar a picareta enquanto isso aproveitar. Eu acho que só nessa primeira torre eu vou conseguir reparar toda a picareta já. Mano, olha que doideira, mano. Os blocos quebram muito rápido com essa relíquia. Ela é muito horbada. Ó, a relíquia é da hora, né? Essa é uma relíquia boa pra gente dar uma horbada, né? Nossa, eu tenho muita experiência em mim. Mas tem que tomar cuidado com os creepers por causa que eles vão explodir os itens. Pronto. Pontei a grande maioria. Deixa eu aproveitar pra pegar XP aqui. Apenas pros minérios não sumir, eu vou pegar todos. Depois eu transformo em bloco. Esse é o resultado de algumas stacks. Eu tô achando que vai dar trabalho. A parte boa é que eu vou ter muita experiência, né? Mas enfim, mãos das bocas. Tá, finalmente terminamos. A liberdade cantou. Agora a gente pode finalmente começar a construir. Ô, mano, LG. Você não terminou ainda com a picareta, não? Devolve aí, só. Ô, que é isso, parça. Cadê a humildade? Cadê a humildade? Não, mas você demorou o que você tava fazendo tanto tempo, sim. Eu tava quebrando o quartzo. Tu bota a fé, que eu tava, acho que nível 20 e pouco, eu tô nível 67. Ô, louco, quanto quartzo você quebeu, você sabe? O suficiente. Então, a real é que eu não vou terminar a minha casa hoje. Eu vou fazer uma parte dela. Se você olhar todos esses baús aqui, ó, são alguns dos blocos que eu vou utilizar. Mas dá pra construir, sei lá, uma estação espacial que isso aqui ali. Aqui, ó. Que paz, mais. É, a gente tem que dar quartzo, pra você ter ideia, cara. Mas vai ficar da hora, vai ficar da hora. Eu vou começar lá, agora você vai ver. Então, boa sorte aí, eu vou fazer minhas coisas. Tchau. Valeu, paz. E bom, no próximo tempo, como vocês estão vendo, eu fiquei construindo a minha casa. E foi muito legal e eu tô animado pra decorar ela. Lembrando que não fui eu que construí ela. O nome do criador tá na tela e eu comprei a construção pra poder usar. Porém, o interior, quando eu for fazer em breve, eu vou fazer inteiro com a minha própria ideia. É que eu não sou muito bom construindo, eu gosto de decorar como vocês sabem. Mas, enfim, finalmente, depois de, eu acho que é quatro dias ou três, eu acho que é o quarto do dia, nossa casa tá pronta. É o nosso castelinho de calcita com quartzo e amestista. Falta muita decoração nele e eu vou fazer ao longo dos vídeos porque tá demorando muito, só não vou terminar ali 100% hoje, falta fazer o chão e tudo mais. Porém, essa vai ser uma das nossas bases aqui na Irmandade. E olha que legal ela. Mais um dia de Irmandade e mais um dia que nós temos que fazer batatinha pra comer. Sempre que eu vou começar um vídeo de Irmandade dá mó fome eu com umas batatas. A parte boa é que ao menos essa vez a gente tem uma casa. E uma casa bem legal por sinal, pra quem não viu o último vídeo foi lá que a gente fez ele. E junto com ele tem várias tralhas por aqui. Além dessas tralhas eu vou pegar os itens e mover pra dentro e futuramente eu preciso arrumar o terreno porque tem um buraco aqui, um terreno barril e um castelo desses não perece um chão tão horrível. Então aos poucos eu vou arrumando tudo. Agora é bem de boa. A gente quebra aqui e vamos jogando todos os itens aqui dentro. No futuro eu coloco mais baús e arrumo. Tudo que tava aqui se foi. Mas pra quem lembra eu ainda tenho o meu mini fortezinho do primeiro episódio que tem vários itens. Pronto. Oficialmente agora tudo que é nosso vai pra nossa casa. E como vocês sabem hoje eu quero pegar o Mequetrefe. O problema é que pra ter o Mequetrefe a gente tem que ter uma coisa muito importante. O Melytra. Eu não acho que vai acontecer, mas... Esse indivíduo tem uma mania de ir atrás do Mequetrefe. Então a Melytra é bom caso eu precise ir pra trás dele e também procurar os recursos pra decorar o meu castelo. Eu vou precisar de muitos. E aproveitando isso a gente já passa no Deide e pega vários recursos que eu preciso. Até porque toda a minha armadura tá podre e a minha picareta tá quase indo pro ralo. Então se eu conseguisse arrumar o remendo seria bom demais. E falando no Foca deixa eu falar com ele. Foca! Desce aqui. Já que ele não vem eu vou até ele. Pera aí. Ô meu parça. Que susto, velho. Me aluga uma Elytra, meu irmão. Aluga, aluga. Acabei de fazer um esbalão então não dava a gente fazer negócio. Vamos lá. É o Melegy insano. Ó, cara que aproprou o prêmio, velho. Do Melegy. Mano, qual que é a precificação pra impressão uma Elytra? Ah, deixa eu ver. Precificação? Depende. Tu vai fazer o que lá no Deide? Só pegar a Elytra? Ah, preciso pegar uma Elytra pra mim. Eu não tenho. Tu não vai pegar a Sugar Box? Se eu tiver no caminho eu pego, mas não vou parar pra pegar, não. Tá, então... Ó, como eu sei que lá no Deide tem bastante diamante, 10 diamantezinhos. Tá bom, mas então você me dá porva também. Me dá um pack de porva. Tá, ó, só não tenho remendo. É... O Dino tem, mas só que eu não sei se ele tem na base dele. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Me arruma um pack de porva aí também. Peguei, peguei. Peguei aqui, ó, um pack. Então depois, na volta, eu te pago os 10 diamantes, fechou? Beleza, beleza. Tá, deu certo. Agora nós temos uma Elytra por um tempo. A própria Elytra depois fica mais rápido pra achar o mequetrefe, pra trazer ele pra casa e pra fazer as minhas próprias coisas depois. Gente, eu preciso dar uma reparada nessa Elytra e a casa do foco é um balão e tem uma bigorna ali. Eu vou tentar reparar ali. Uh, deu bom. Uma parte boa. É que a gente pega o foguetinho agora, tranquilo, hein? Bora pro The End. Tamo aqui no The End e agora a gente só tem que conseguir pegar as Elytras. Pelo que eu soube, uma boa galera da Irmandade já tem Elytra. E o Mate foi pra algum desses quatro possíveis lados e pegou várias. Olha aí, eu vou arriscar pro lado da farm. Se bem que tem uma Indie Gate aqui, né? Então eu vou pro lado contrário dela. E agora é só voar até a gente achar uma Elytra. Gente, literalmente estou na coordenada 1200. É literalmente a primeira ilha que a gente acha quando sai da ilha principal do The End. Eu vi essa mini Indie City, comecei a pegar vidro, lâmpada do The End e caixa Shooker. Quando de repente, logo atrás tem outra cidade do fim. Tem um barco. Será que eu vou achar uma Elytra tão rápido assim mesmo? Não é possível. Ney Ferrando! Que sorte que é essa? Simplesmente GG. Ah, também já estamos achando os diamantes quase todos do Foca. Uma calça boa também. Vamos ver. Caraca, eu achei uma pá muito boa. O único problema dela é que ela é alma odiçoada. Bom, vou aproveitar que eu estou sortudo e vou tentar achar mais uma cidade e pegar mais alguns itens. Vamos ver no que dá. Olha só que acham. Mais uma. Uou! Calça com produção 4 e remendo. Uns capacetes ok. E uma bota ok. Terceira e última. Depois dessa daqui eu vou pegar os itens que tiver aqui e já vamos pra casa. Vamos pra cá, quebra aqui. Boa! Opa! Agora sim! Eficiência 5 remendo Inquebrável 3. Eu vou misturar com essa picareta que vai ficar perfeita. Olha, exatamente o que eu queria essa picareta. Estou muito feliz. Vocês não têm ideia. Meu Deus, eu peguei uma espada que tinha mil encantamentos. Só não sei quais. Ah, que bom! Ok, já temos coisas suficientes. Então, vamos pra casa e vamos encontrar o Foca pra fazer o pagamento. E isso daqui foi tudo que a gente conseguiu no The End. Paz, encantadas, espada, picareta e armaduras. E os 10 diamantes do Foca, literalmente. Aproveitando que o Foca não tá no servidor, eu vou ir atrás de encantar a minha Elytra. Aí depois eu devolvo a dele. E depois de muito tempo em eu gastar toda a minha XP, finalmente, Inquebrável 3. E carga rápida. Finalmente, agora, nossa Elytra é Inquebrável. A parte boa é que enquanto eu arrumava meus baús e meus itens, o Foca entrou no servidor. Basta! Toma! Errou! Basta! Você vai me acertar, ô parça! Tentou, tentei. Seguinte, mano. Cadê a minha Elytra? É isso que eu ia falar! Carma aí! Me segue! Eu fui pro The End e eu consegui achar muito diamante. Você não tá ligado. Primeiro, toma a sua Elytra. Eu vou te dar, literalmente, todos os diamantes que eu arrumei, tá bom? É... Medo. Não, não é possível. Literalmente. Nem enterrando. Nem enterrando. Eu juro pra você. Eu achei 3 indicícias e foi tudo que eu consegui de diamante. Não é possível. Ah, mas tá bom. Esse foi o combinado, né? Então, tá suave. Por sinal, ô Foca, tu sabe pra que lado tem um pântano? Um pântano? Deixa eu ver se eu já encontrei algum. Pera aí. Eu não vou revelar pro Foca o motivo, mas a real é que eu quero achar um pântano pra achar uma casa de bruxa e achar o McTrap. Achei. Onde? Ó, meu parceiro, se você pegar e for reto aqui, mais ou menos lá pra... coordenada 6 mil, é... 6 mil... 6 mil? É. Menos 6 mil e 400 menos 3 mil e 300. Lá tem um pântano. Obrigado, eu acho. Ó, pera aí, pera aí. Você já gastou todos os teus foguetes? Eu tenho dois packs só. Dois packs? Então toma mais 39 aí pra te poder ir pra lá. O Mirdi, viu? O Mirdi, viu? Tamo junto. Tamo junto. É nice. Tá bom. Já que a informação que o Foca nos deu é de um local muito longe, eu tava pensando em a gente preparar um local pro McTrap e também pegar os itens pra poder domesticar ele. E olhando o nosso castelo, na torre mais alta, na janela mais alta, é o local perfeito pro McTrap ficar. Até pelo menos a minha casa ser segura e decorada. E eu acho que aqui é um local muito bom pra ter um quarto pra ele. Eu só preciso pegar os blocos. E por sorte, sobrou alguns na construção da nossa casa. Primeiro, uma cama roxa. Um chãozinho, né? Pra ele não cair. Importante, eu acho. Caminha pra ele. Baú, porque gato gosta de subir baú. Algumas ametices, porque ele gosta de roxo igual eu. Folhinhas, porque gato gosta. E aos poucos, eu vou levando mais decoração pra ele. Comentem ideias que vocês querem ver que eu posso levar. Porém, por agora também vou colocar um pouquinho de vidro aqui pra ele não correr nenhum perigo. um bebedouro também pra ele ter água. E depois eu faço mais coisas. Porém, agora eu posso focar em pegar o Mequetrefe. E o fato de estar de noite é perfeito, porque eu preciso de teia, graveto e uma vara de pesca. Agora é só pegar os peixinhos pro Mequetrefe. E até que foi bem de boinha conseguir os peixes pra ele. Eu fiquei pescando, pescando, pescando e quando foi ver eu já tinha todos que eu precisava. E a única coisa que falta é uma etiqueta pra colocar o nome do Mequetrefe de Mequetrefe. E é aqui que eu venho falar com o nosso humano Vitor. Fala, parça! Basta! Vitor, deixa eu te falar. Você tá bem? Eu tô bom, eu tô bom. Eu tô farmando madeira. Eu não aguento mais o que eu não fazer. Vem ver, hein, mano. Tudo de bom, tá bom? Me tira uma dúvida. É, é. Você tem uma etiqueta pra vender? Pra vender? Eu tenho pra doar, velho. Pra doar? Tem duas aqui no baú do meio? Ah, tem duas no baú do meio? Pode pegar uma, então. Pode pegar mesmo? Tu não quer nada em troca? Não, quero não. Mas você é gente boa, viu? Toma um corante da melhor cor que existe. Sabe o que eu quero de verdade mesmo? Eu acho que tu não vai ter. Ah? Eu preciso de uma casquinha shulker pra mim fazer outra shulker box. E eu não tenho. Eu tinha, mas eu gastei, cara. Foi mal. Por isso que eu falei. Ah, o que eu quero ele não vai ter. Então deixa quieto. Tudo o que eu quero quase sempre tem no baú da casa do mente. Dá uma olhada lá. Hummm. Bem lembrado. Olha o mente ali. Nossa. Vai, vai... Ele nem percebe. É verdade, não. Eu vou chegar lá como desentendido pedindo que eu não quero nada. Ah, achei que era a casa do Foca. Fala isso. Vai lá, vai lá. Vai dar certo. É, vi aqui de passeio. Já volto. Vamos ver. Gente, vai arrumar uma briga com mente, mano. Já apareceu no chat que alguém foi derrotado já sabem, né? De qualquer forma, deu certo o nosso plano. O Victor fez gente boa. Então, me-que-trefe. E agora temos tudo. Vamos pro pântano. Vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. Só seis mil blocos pra esse lado, pelo que o Foca falou. Agora que a gente tem tudo aqui, é um pântano. Eu só preciso achar uma casa de bruxa e depois é só alegria. Me-que-trefe. Ó, ali tem a bruxa. Tem que tomar cuidado com ela. E já tô ouvindo merda do Me-que-trefe. Vem cá, Me-que-trefe. Ó, ele já gostou de mim. Ele já tá vindo. Mano, esse é já o Me-que-trefe. Já o Me-que-trefe. Tá lá. O problema, na real, é levar ele pra casa. Acho que eu vou ter que ir andando. Não tenho muita escolha, não. Mas ao menos, agora a gente já tem o Me-que-trefe e é só levar ele pra casa. Me-que-trefe. Vamos pra casa, meu. Farsa. Como que nós vai cruzar o oceano? Vou fazer um barquinho pra mim pra ele. Certo, estou aqui já na ilha da Irmandade e eu tenho que tomar muito cuidado porque tá de noite. Por enquanto, o Me-que-trefe tá me seguindo. Agora eu vou pegar a minha elytra, vou lá pro quarto do Me-que-trefe e torcer pra aquele teleporte pra mim. Por favor, por favor, por favor, teleporta a Me-que-trefe. Yoooo! Agora, Me-que-trefe, este é seu quarto. Agora é só mimir. Deita aí, Me-que-trefe. Boa. E agora que a gente já tem o Me-que-trefe, eu queria colocar um remendo na nossa elytra. Minha sorte, eu entrei no servidor e o Dino falou, LG, quer me ajudar? Eu falei, Oi, como assim? Preciso trazer cinco aldeões pra ilha. E tão longe. Me ajuda pegando os barcos e trazendo. Eu falei, me pagam o remendo? Ele falou que paga. Ele quer gravar comigo. Então, vamos ter remendo, GG. Ah, por sinal, eu tô usando armadura de diamante porque a minha elytra tava quase estragando. Então, eu decidi trocar pra não quebrar aquela até eu ter remendo pra ela. Olha o novarto aí, ó. Ô, o que que você tá fazendo aí, ó? O que é isso? Oxe, foi o Apu ali, né, que pediu? Ah, tá. Ô, Apu, parou com isso, cara. Ô, Zé, o Apu nem tá no server. Você tá doido, hein? Vá, 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 vá. E aí, Zé, qual que é o serviço que você tem? É, então, a gente precisa trazer os villagers pra cá e eles ficam pra aquele lado ali. Só que bem longe. Fechou, viu, tchau? Quantos? É, alguns, alguns. Uns três, quatro, talvez. Vou tentar. Acho que só cabiu no barco, mas tá bom. Tá bom, tá bom. E depois que tudo deu certo, combinando com o Dino, a gente pegou nossas elytras e fomos até a vila. Chegando lá, a gente viu que tinha vários aldeões já no barco pra levar. Entrei no barco e a gente foi junto levar os aldeões. E a gente fez duas viagens. Quando voltou, a gente abriu esse buraco pra colocar os aldeões e deu tudo certo. Aí eu fui até onde fica a casa do Dino, quer dizer, as plantações do Dino. Ele me tropou dois remendos em vez de um e eu fiquei muito feliz. E essa foi a negociação. Tá, agora que eu já ajudei eles, eu falei pasta, eu vou colocar remendo na minha eletroca que tem durabilidade 3 e essas duas por enquanto não. Eu vou guardar o outro remendo que sobrou. Agora eu só vim aqui na farm de XP e finalmente minha eletro vai ter infinita. E agora, oficial, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso caso eu precise ir pra longe e passar a bomba que é treta. É só farmar aqui agora na farm do Certo. A irmandade tem um grande problema. Toda vez que eu vou começar o vídeo eu não tenho nada pra comer. Tô passando aperto, gente. É, outro problema é o chão do meu castelo. Vocês tão reclamando comigo que tá muito feio. Só que eu demorei quatro dias pra fazer esse castelo. E decorar ele não vai ser tão fácil. Mas hoje, ao menos uma parte do chão eu vou fazer. Ontem eu fiquei farmando um pouco de cana-de-açúcar e agora a gente pode fazer muito papel e transformar tudo em foguete. Que era outro grande problema que a gente tava tendo. E como o meu plano hoje é solucionar o problema das comidas, eu peguei um pouquinho de cenoura e nós vamos comendo enquanto isso. Porque eu não tenho nada pra comer. A real é que cenoura é muito ruim. Eu vou esquentar umas batatinhas. Enquanto esquento elas, a gente vai falar com o Vitor? Ele morreu e veio falar comigo. Oi! Oi, LG. Me presta o Iladra e eu entrei em foguete aí rapidinho, te devolvo em dois minutos pra ir buscar meus itens. Vai custar um pack de carvão. Eu não tenho. Ah, mas paga depois. Não tem problema nem ficar com o nosso Iladra por enquanto pra recuperar os itens dele porque recentemente o Foca fez uma farm de lã. Deixa eu vir aqui, ó. Vou pegar meio pack de lã roxa e meio pack de lã amarela. Enquanto as nossas batatinhas esquenta, a gente pode começar a decoração do nosso castelo. E eu quero começar a fazer um tapetão. Depois eu posso trocar os blocos aqui de baixo, mas na real que não há muita necessidade. Passando um tapetão bem bonito aqui, quando a gente vier no nosso trono, que isso aqui vai ser um trono depois, vai ficar muito da hora. O próximo passo que eu quero testar é com o bloco diametista. Criando uma divisão aqui. Pega minhas batatinhas. E o próximo passo eu vou utilizar andesito e pedra lisa. pedra gulho eu já tenho. Bom, de qualquer forma, a gente pode começar a mexer no chão aqui pra gente ter o chão da nossa casa. Quem quiser comentar dicas de como deixar essa casa mais legal, vai comentando porque toda dica é muito bem-vinda. Olha a diferença que faz. Isso que eu nem tenho trono de verdade, só botei umas lãs. Já tá com outra cara. Aos poucos, eu quero resolver todo o castelo. Por isso, comentário e dica de vocês são bem-vindos. Porém, grande parte, senão todo o castelo vai ser decorado em live. Então, se você quiser, tá aqui na tela o link. A parte boa é que agora a gente pode seguir pra parte de fazer a comida. E essas são as comidas do Minecraft. Tendo nível pânico, da hora, tanto faz e paia. E fora a alga seca que é a pior comida possível do mundo, a outra outra paia é esta. Biscoitos. Foi a farm publica que o Phantom fez. E a missão dele era fazer uma coisa boa pra nós. Por enquanto, eu tô me virando com coisas do nível tanto faz, que são as batatas. Eu tô pegando e esquentando elas. Porém, como eu quero ter comida infinita, eu vou atrás de uma legal. E você pode até estar pensando, você vai atrás de cenoura dourada? Afinal, cenoura dourada é muito roubado. Não é verdade, foca? Eu? O que é verdade? Oxi, tá louco? Mas eu não tô interessado em fazer cenoura dourada, porque todo mundo faz e é muito genérico. Eu quero algo do nível da hora. E pra fazer isso, eu vou fazer uma mega farm bem aqui. Não literalmente aqui no portal. É... No Nether. Pra quem não sabe, esse portal do Nether é perfeito. Por mais que ele não tenha um buraco pra gente descer na parte normal do Nether, ele é no topo do Nether. E aqui é um mundo plano que não nasce mobs e nada vai me atrapalhar. Significa que qualquer farm que eu fizer vai ser muito boa. E eu já sei qual que eu quero fazer. Pra começar a fazer a farm, eu vou precisar parar um tempo e coletar... O que tá acontecendo aqui? A real é que eu vou ter que parar pra pegar um recurso que é um dos mais básicos do Minecraft. Porém, eu não tenho carvão. A real é que antes de poder pegar carvão, a gente tem uma coisa muito importante pra fazer. ninguém pega carvão com toque suave. E a minha picareta de fortuna tá podre. Mas eu tenho uma picareta de diamante com eficiência 5 e remendo. Eu vou pôr nederita nela. E vou juntar com a minha outra picareta de nederita. E agora eu posso pegar carvão. Vou aproveitar e usar o toque suave pra pegar pedras e só os carvões que eu vou usar a fortuna. E a parte boa é que com essa picareta ficou muito fácil pegar carvão. As coisas estão ficando boas pra nós finalmente. E agora com tudo isso de carvão fica bem mais fácil. Nossa farm vai precisar de muita tocha. Então eu fiz algumas. Se faltar mais a gente faz. A gente tem como agora. O próximo passo são praticamente 6 packs de vidro. Pro nosso azar mesmo depois de pegar quase infinitas areias pra fazer esse castelo eu não tenho mais nenhuma areia. Então vamos pro deserto e vamos pegar um monte. Uns 7 packs mais ou menos. Eu tava vindo aqui no deserto pra pegar areia e o que que é isso? Alguém sabe do que é essa farm? Eu nunca vi ela na minha vida. Então se alguém souber alguma coisa comenta aí porque eu fiquei bem curioso pra ser sincero. Mas enfim a parte boa é que a areia é um dos itens mais fáceis de se coletar no Minecraft porque ele quebra literalmente ó em um clique. Então é bem rapidinho e prático não tem muito segredo isso daqui. E basicamente o passe de mágica que vocês acham que eu tava de uma time lapse mas na real não precisa a gente já tem tudo que a gente precisa. Nosso inventário agora já deve ter cerca de 6 packs 4, 5, 6, 7 prontinho. E a parte boa que agora a gente finalmente tem carvão pra poder esquentar esses vidrões né. A parte boa agora é a casa comunitária porque ela tem muitas fornalhas então vai dar pra esquentar tudo que eu quero. Ih, faltou fornalha. Tem mais? Tem GG. Agora tá esquentando areia aqui areia aqui enquanto isso eu pego essas farinhas de osso e aqui ainda na casa comunitária a gente duplica flor. Essa daqui em específico. porque essa flor bonita que a gente pegou um montão ela dá o corrente vermelho que misturado com o azul a gente vai ter roxo. E agora tem um montão de corrente roxo. GG. E você? Bora pra cá. Agora a gente espera esquentar os vidros e vamos transformar tudo em vidro roxo. Ah, verdade. Não esquece de deixar o gostei no vídeo, viu? Clica agora. Tô olhando. Obrigado, obrigado. Agora é só fazer tudo de vidro roxo e conseguimos 5 packs e meio. Meu Deus. Eu quase fui de arrasta. Bati minha testa na entrada de casa, mano. E temos dois recursos que são difíceis de pegar da farm. Estamos indo bem. O próximo passo agora é a gente conseguir algum bloco de construção. Por que ter uma ovelha e um porco? Enfim, eu preciso de algum bloco pra construir que não seja terra. E pedra é um fácil de pegar. E meu plano agora então é minerar até eu pegar os 12 packs de pedra. E pegar pedra você não tem que bem de boa na real. Porque agora a gente tem uma picareta boa e ferramentas ótimas. E olha só como já conseguimos. Só alegria. Tá começando a dar certo. Agora a gente precisa de 40 areias da alma pra colocar aqui e virar uma fogueira da alma. Pra quem não sabe existe duas fogueiras no Minecraft. A normal e a de fogo azul. E a de fogo azul dá bem mais dano. O que vai ser muito bom pra gente. E a parte boa é que é só fazer assim, ó. Prontinho. A real é que eu ainda vou ficar no Nether um pouquinho. Mas antes eu quero craftar esse item aqui só pra não correr nenhum risco. Então, 40. Guarda aqui. Uma das coisas que eu tô tentando fazer pra hoje é fazer tudo que eu preciso pra essa farm tá pronta antes sequer das minhas batatinhas acabarem. Então eu vou vir aqui pegar um pack de osso nessa farm fazer três packs de farinha de osso e vamos voltar pro Nether. E bem aqui tá o que a gente precisa. Um bioma azul. O que eu preciso é bem nesse bioma. Esse um bilhão de cogumelo azul que gera aqui. O que acontece é que quando a gente tá no bioma vermelho do Nether ele ver um roguelin coloca o cogumelo acho que até na mão assusta ele ou não? Até na mão assusta? Ah, não. Mas no chão assusta. Aí ele vai correndo o cogumelo. A gente vai utilizar isso pra nossa farm. Até porque eu não sei se eu comentei mas fora a cenoura dourada essa é a única farm de comida que a gente não vai machucar nenhum bichinho do bem. Só os bichos do mal. Então bem mais hype. Eu tô achando que essa tática minha de ficar colocando uma farinha de osso não tá funcionando tão bem não, na real. Acho que eu vou ser coletando os cogumelos normais pelo bioma. Até porque tem muito aqui. E um pack já vai ser mais do que o suficiente. Então vamos coletar. E foi. 64. Nossa, esse aqui gastou bastante comida. Basicamente tá dando tudo muito certo. Vai faltar algumas coisas. Então deixa eu ver se o Alan pode me ajudar. Boa tarde, senhora Alan. Oi, oi. Por acaso você teria muita madeira pra emprestar ou doar ou vender ou baú? Calma, calma. Madeira de quê? Qualquer tipo. Precisa fazer baú. Muito baú. Calma, eu acho que eu tenho um bocadinho ali se eu já não usei tudo. Peraí. Cheguei, cheguei. Tá bom, tá bom. Vai ler. Olha, uma firmeza, gente. Se liga, trepe pra gente afk. Ah, ah, ah. Eita, acho que não vai afk não. Qual foi, mano? Qualquer fita, qualquer fita. E aí, entruta. E aí, Jão, deixa o cara aí fazer as pegadinhas que você entruta. Ah, peraí, peraí. Eu vou voltar pra minha posição. Pronto, pronto. Pode fazer. Tá bom, vamos fazer já. Toma aí um pack 12, pega tudo. Que isso? Valeu. Depois eu busco mais se eu precisar. Fechou. Obrigadão, mano. Obrigadão. Tô bonito demais, viu? Fica bem, tá? Tô aqui esperando, tá? Não, nós vai fazer. Volta aí, fica ali. Ah, tá. Tô aqui, tô aqui. Calma. Aê, boa, boa. Conta até 10 que nós vai fazer, né, Allen? Olha pra lá pra você não ver. Nós vai fazer assim. Nós vai fazer assim, tá bom? Cara, doido, né, Allen? O bicho é doido, mano. Fica contando sozinho lá. Fala é nada, fala é nada. O Allen ajudou a gente bastante dando madeiras do Nether. Agora deixa eu vir aqui na farm de ferro e torcer pra que tenha muito ferro. É, tem. Peguei bastante ferro e a parte boa é que sempre tem novos ferros sendo gerados lá porque todo mundo tá lá toda hora. Bom, o primeiro passo vai ser o seguinte. Eu vou fazer 40... Opa, não precisa fazer 40. Eu preciso de 40 placas do Nether que não queima. Já temos aqui. E até mais sem querer. E aqui temos 69 baús. E sim, essa é a quantidade de funil que a gente precisa. Uai, tá faltando pedra. Eu não tinha pego a quantidade certa. Já temos as lajes. Agora vamos pegar a madeira azul do Nether. A real é que eu acho que a gente tem tudo que precisa. Então, quebra os baús e joga as tralhas aqui. E foi. Toda a nossa farm tá bem aqui. Agora pra fazer ela na real é bem prático. E eu acho que vai dar certo porque a gente tem três batatas e eu queria conseguir fazer a farm enquanto eu ainda tivesse comidas. Pra não ter que farmar mais. Então eu tô bem feliz com isso na real. Primeira parte, a gente vai pro Nether. Tem que ser aqui bem no topo do Nether. O segundo passo é a gente... Ó, tem um portal com o Danger ali. O segundo passo é a gente achar um bioma vermelho. E isso a gente pode ver apertando F3. E bem aqui tem o bioma. A gente tá no Nether Wastes. Ó, aqui é um Soul Sand Valley. E novamente o Nether Wastes. Já que não tá funcionando, vamos tentar pra outro lado. Prontinho. Crimson Forest. O próximo passo agora é colocar todos os recursos aqui e começar a construir. Então vamos fazer a nossa farm. E fazer ela na real foi bem prático porque eu segui um mod que me ajuda a saber de colocar os blocos e já tá pronta. Prontinho. A farm está pronta. E como prometido, eu não comi nada que não fosse as batatas. Então eu tenho quatro corações e muita fome. Porém, enquanto eu tava fazendo a farm, teve algum momento que nasceu o Soglings. Acho que vocês viram na timelapse. Então eu tenho comidinha um pouquinho agora. E essa farm é tão roubada que eu quero fazer um teste de um minuto. Literalmente um minuto. Pra farm funcionar, eu tenho que vir aqui bem no meio dela e eu vou ter que subir até a altura máxima do Minecraft. Enquanto eu subo, o editor vai estar mostrando pra vocês a farm. Pra vocês verem que quanto mais alto eu fico, mais começam a nascer mobs. E quando eu chegar no topo, eu vou contar um minuto e depois eu vou descer. E a gente vai ver quanta carne vai ter gerado. Pra ver se valeu a pena fazer ela ou não. O problema é subir agora que demora um pouquinho às vezes, né? E isso que essa farm tá rodando no servidor. Quando a farm não tá no servidor, é mais eficiente ainda. Prontinho. Estou no topo. Agora eu vou contar um minuto. E eu já consigo ver daqui vários mobs sendo derrotados. Então imagina lá que tá carregando tudo. Provavelmente vocês estão vendo bem melhor pela câmera que o editor colocou. Prontinho. Já deu um minuto. Vamos descer e vamos ver quanta carne a gente conseguiu em um minuto com essa farm. Deixa eu pegar as que eu tenho que jogar fora. Simplesmente quase seis packs em um minuto. O editor tá somando esse número aqui e fazendo vezes 60 pra gente saber quanto que daria uma hora. Dez horas e em um dia. Bom, meio roubada, né? Mas por agora a gente já tem o suficiente. E agora a gente pode começar o nosso arco de PVP. O dia do expurgo. A noite mais perigosa do Minecraft. Quando uma estrela do Nether é queimada a lua vermelha nasce. O caos reina pelo servidor. 24 horas sem regras. Mops nascendo sem parar. PVPs e o melhor roubo de relíquias. E hoje eu vou atrás de sobreviver a tudo isso e buscar vingança do foco. Assim tentando roubar a relíquia dele. A relíquia do fim. Sejam muito bem-vindos ao grande dia do expurgo da Irmandade. Finalmente o meu castelo tem um trono. Fiz um tronozinho aqui com a tela roxa bonita e também estou espalhando algumas decorações pelo castelo. Agora tem um corrimó aqui na escada para ficar mais seguro. E eu fiz uma dessas daqui que eu esqueci o nome. Eu vou chamar de lâmpada de teto mas comenta o nome de verdade. Esqueci o nome disso. E o motivo disso é porque eu realmente quero melhorar o castelo aos poucos. Eu quero decorar ele inteiro mas um passinho de cada vez. Também comecei a fazer uns testes aqui no jardim. Quero colocar abeiras e outras coisas mas por agora não. Até porque eu posso ter um castelão que não está decorado mas pelo menos eu tenho telhado. Enfim, hoje é o dia de fazer muitas coisas. E a primeira delas é arrumar a minha armadura de netherite que está só o pó. Tadinho, olha. O problema é que para remendo eu só tenho um livro de remendo então não dá para colocar na armadura toda. Eu também quero aproveitar e colocar a fiação 5 na minha espada e no meu machado. A parte boa é como no último episódio a gente fez uma farm de comida onde a gente pode fazer as nossas coisas sem medo. A gente vai ter tanto o que comer quanto foguete. E bom, por mais que os dinos já tenham a casa deles e eles tenham o remendo para vender já que eles têm a relíquia que deixa as trocas dos aulhões mais fáceis agora está bem de manhã então provavelmente eles não vão entrar. Então eu vou focar agora em arrumar a experiência arrumar a minha elytra o que eu puder daqui e melhorar a minha espada e machado. E eu vou começar colocando o remendo nesse capacete que está podre eu arrumo pelo menos ele. Peguei bastante lápis lazuli para poder encantar tudo e agora a gente vai para o The End para a farm de XP. E agora há pouco eu comentei sobre a habilidade dos dinos que é de fazer trocas com aldeões mais rápido. A realidade é que cada participante da irmandade tem uma relíquia diferente o que cada uma dá um poder diferente como por exemplo a minha que me torna invisível até com armadura. E a única regra do servidor da irmandade é que você não pode roubar uma relíquia de alguém. Vocês não têm ideia a tranquilidade que é poder vir farmar XP sabendo que eu tenho comida infinita e um montão de foguetes caso precise. porque nossa até hoje isso aqui era um problema infinito. E ao menos o meu capacete já está reparado. Agora o meu plano é formar muita experiência para a gente começar a encantar tudo. Tentando livros, arcos e tentar melhorias para espada, machado, quem sabe para pá, escudo e o que mais foi possível. Deu tudo certo. Eu peguei um arco extremamente bom. Força 5, infinidade, fogo inquebrável. E eu até melhorei o meu machado. O único problema é que eu não consegui uma afiação para ele e seria muito bom ter isso. Mas em contrapartida, o Dino e a Dina logou. Eu vou falar com eles para ver se consigo pegar um remendo. E com remendo, ao menos nossa armadura vai ser indestrutível. Então eu vou poder voltar a usar ela para ficar poderoso. Aí depois eu me preocupo em arrumar uma espada um pouquinho mais forte ou um machado. E olha, eles estão bem ali fazendo a armadura deles. Eu vou chegar e dar um oi para eles. Opa, pessoal! Oi! Opa, tudo certo? Que armadura bonita, roxa e melhor cor. A sua foi legal também. A roxa foi mais alta. Eu falei! Não, mas a duração da roxa é porque faltou verba. Mas roxa é a melhor cor. Estou contigo nessa, tá? E lá, já tenho um voto. A gente vai fazer uma votação de que roxo ou vermelho. Qual que é melhor? Eu acho que vermelho é melhor. Óbvio que é roxo. Pô! Pô, eu estou perguntando para o cara roxo também, né? O que que manda? O que que manda? Eu preciso de remendo. E se tiver um livro de afiação? Cara, eu tenho uma espada que eu não estou mais usando, tá ligado? Eu consigo te dar espada. Ah, mas daí não dá porque dentro é de nederita. Ah, eu tenho uma barra de nederita. Tá rico assim? É, eu acabei de negociar. Inclusive, a armadura acabou de vir por causa disso. Ó, então, o que que você quer por cinco remendos e essa espada e uma nederita? Tá, pega! Tu quer tudo isso? É! O que que você quer por isso? Tá, você tem alguns diamantinhos? Ah, tenho! Tá, olha só. Eu acho que dá pra fazer o seguinte. Eu quero 32 diamantes. Nossa, abaixa um pouco. Eu estou pobre. Tá, 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 tá. Só porque você está reclamando. Eu quero 20 diamantes pela espada e a barra de nederita. Mas pelos remendos, cara, eu não sei o que que eu quero porque agora a gente já está muito bem, sabe? Talvez, uma coisa que eu vou querer é um favor que você não pode recusar. Três regras desse favor. Uma, não pode ser pedir o meu gato. Duas, não pode ser pedir a minha casa. E três, não pode pedir pra eu mandar dinheiro na vida real. Tá, mas tirando isso pode qualquer coisa, então. Aham. Então tá certo. Tá bom, tá bom. Pega aqui, ó. Cadê o ender chest? Espada e nederita aqui. Eu tenho o ender chest aqui em cima, ó. aqui no andar de cima do lado da minha cama. Eu vou pegar o diamante. É 20, né? Vai lá, é 20. A real é que vai valer muito a pena. Tô pegando uma barra de nederita, vou estar melhorando a minha espada, finalmente na fiação 5. E eu vou botar remendo em tudo. Toda a minha armadura, espada e machado. Correio. Opa, mas já? Já, já. Tom. Um, dois, três, quatro. Olha, vocês são gente boa, hein, Ligia? Ah, você vai dropar em um por um mesmo? Tá, olha só. LG, LG, você tem picareta com toque suave? S e S. Vem cá, vem cá, então. Me faz um favor aqui, quebra esse baú aí pra mim. Vai custar um diamante. A cor é sua, cara. Olha a quantidade de coisa que eu já te dei. Tamo junto, gente. Obrigado, viu? Tchau. Ah, pera, pera, pera. Oi. Eu vou pegar um livrinho e eu vou te levar depois pra assinar com a cláusula que você não pode recusar o negócio, tá? Então coloca as três coisas que eu falei também no livro, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Então deu tudo certo. Parece que eles vão querer assinar alguma coisa depois, mas parece que tá tudo bom. Agora eu vou duplicar o meu molde de melhoria pra não ficar sem depois. Vou transformar a minha espada em netherite. Pegar meu remendo de volta. Guarda esse daqui. Guarda esse daqui. E agora bem aqui a gente pode juntar tudo. A espada eu não vou ter experiência pra juntar, mas eu ponho junto. Pelo menos já foi. Tarde. Tarde. Por acaso você tem 17 níveis de experiência? Tem o 25. Junta, junta, junta na bigorda. Junta, junta ali. Tem que ficar a afiação 5, o remendo e quebrar. Não sei se tem mais alguma coisa. Aí, foi. Por conta da casa, né? É, vai. Dessa vez vai. Vamos, Jô. Você veio parceiro. A parte boa de encontrar o Apu pra arrumar a minha espada aqui na minha casa é porque ele já queria falar comigo. Então foi um grande adianto. Fala, meu consagrado. Tudo bom? Mano, mudou alguma coisa aqui? Impressão minha. Ah, então. Eu coloquei um tapete, um chão, umas lampadas. Você sabe do que eu tô falando, seu doido. Você sabe do que eu tô falando. Eu te chamei faz mó tempão e você me responde dois dias depois. Mano, eu tenho uma boa desculpa. Ah. Preguiça. Você é muito pilantra, você é muito pilantra. Eu tava arrumando meus itens, Zé. Ô, LG, na real eu vim aqui por um motivo especial, velho. Hum, hum, me conte. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Pera aí. Não, Zé, você é idiota. Explica direito que eu não quero perder dinheiro não. Não, calma, calma, calma. Eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, você sabe que nessa temporada a gente tem as relíquias da irmandade, correto? Aham. Eu tenho a minha que me deixa invisível. É. A eletra não, esse é detalhe. Descobri ontem, descobri ontem isso. Mas o peitoral funciona? Com o peitoral funciona? Funciona, com o peitoral funciona. Hum, interessante. Tá, ok. Você sabe que eu tenho a espada do guerreiro, então, tipo, ela é muito, muito melhor que uma espada normal, até mesmo que um machado com afiação. É, na real, eu não sei o quão forte ela é porque eu nunca sei, mas eu sei que ela é muito poderosa. É, então, na real, a proposta que eu tenho pra ti é relacionado às relíquias. Você sabe que existe um evento pra gente poder roubar a relíquia dos amiguinhos, né? Não. Não? LG, o dia do expurgo. Tem dia do expurgo aqui? Tem. Quando? Como? Como você acha? Calma, ó, presta atenção. Você sabe que a única regra dessa temporada é não roubar a relíquia do amiguinho, correto? Sim, o que eu tava achando muito paia, mas no dia do expurgo, pode. Exatamente, mano. E pra poder acionar o dia do expurgo, dessa vez é diferente. A gente só precisa destruir isso. Ah, uma estrela do Nether? Tá, mas destruir como? Tem alguma coisa específica? Joga no Void? Joga na Lava? Sei lá? Então, onde eu sei é só destruir ela. Eu não sei exatamente como funciona. Eu vou tentar no fogo. Se der certo, deu. Se não der, eu pego outra. Não tem problema. Mas a questão é essa. A questão é que ativando o dia do expurgo, a gente quebra as regras do servidor. Ou seja, não tem mais regras. Logo, a gente pode roubar a relíquia de quem a gente quiser. Tá, já entendi onde você quer chegar. Certo. Mas calma, eu não quero roubar a relíquia não. Fica tranquilo. eu pensei que você veio aqui querendo fazer paz. É, não, é exatamente isso. Eu vim aqui por pedir um tratado de paz, mas também um acordo nesse primeiro dia do expurgo. Eu pretendo acionar ele agora. Inclusive, se tu for ver, o servidor já tá começando a ficar cheio. Tá, então você vai acionar ele agora. Mais alguém sabe disso ainda de você? Ah, acho que não. No caso, só você e eu agora. A questão é que tem um motivo especial pelo qual eu quero acionar o dia do expurgo. Eu quero uma relíquia. Tá, e qual relíquia você quer? A do Serra. Eu quero o Tridente. A relíquia do Oceano. Tá, eu quero a do Foca, da Elytra. Então, você sabe que a sua relíquia é muito poderosa, você consegue ficar invisível. Mas você não tem uma arma de ataque boa o suficiente. É, correto. Tá entendendo o raciocínio? Tá tentando enfrentar minhas coisas e tá dando tudo errado, cara. Tá, mas calma. Não se preocupa com a espada. Vamos fazer um trato. Você me empresta a sua bota pra ficar invisível. Eu vou ficar com duas relíquias. Eu pego o Tridente do Serra e te trago a bota e a espada pra você pegar do Foca. Depois você me devolve a espada e cada um saiu com uma relíquia de brinde. Deixa eu começar. Pô, com a Elge, confia em mim, velho. Ah, querendo ou não, você nunca passou a perna em mim. Eu acho que você não ia ser doido pra fazer isso. Então, tá bom. Tratado feito. Pega a relíquia logo e me traz, principalmente a espada. Por causa que eu vou alguma mermadura enquanto isso pra ir derrotar o Foca e o Mijingadeiro. fechou? Tá, perfeito. Calma que eu fiz um teste. Não pode me roubar. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Eu nem posso, eu nem ativei o dia do Spurgo ainda. Não poderia te roubar. Não, faz sentido, né? Tá, ó, a questão é a seguinte, eu vou ativar daqui a uns 30 minutos. Eu só vou esperar o resto do pessoal entrar no servidor. Se bem que o Serra, que é o meu principal alvo, ele já tá online, então eu já posso começar. mas você precisa de tempo? Pelo menos uns 3 minutos só pra reparar minha armadura no The End. Tá, 3 minutos. Ah, só uma coisa, eu quero deixar bem claro, a nossa aliança só vale até o dia do Spurgo acabar e devolver os itens, depois acabou a aliança. Tá, ok, você que sabe. Mais algo? Não, é isso, é isso então. Beleza, eu vou ativar, vou atrás da relíquia e depois estrago tudo, fechou? Tá bom, boa sorte, viu? Ah, peraí, você tem coisa de poção na sua casa? Tenho. Posso usar 0800 de graça? Pode, mas na real muito bom, só que agora tem que ser rápido, então eu vou explicar tudo enquanto eu passo tudo correndo. Pra quem não lembra, o Foca é uma pessoa da irmandade e acho que foi no segundo dia ele fez uma trap pra mim, uma trap no qual ele tentou me explodir com todos os meus itens. E assim, se fosse uma trap que ele só me derrotasse, tá de boas, mas não, ele fez uma trap que eu ia perder tudo que eu tivesse e morresse. Obviamente, eu acho que eu deveria me vingar e o dia do Spurgo é a coisa perfeita pra isso. Então já que eu acudei ativar o dia do Spurgo pra ontem, eu vou reparar todos os meus itens o quanto antes, vou fazer as poções, vou ficar todo poderoso pra assim que ele pegar as relíquias do Serra, que pelo que eu conheço ele, ele vai fazer isso o mais rápido possível pra pegar ele de surpresa, eu já posso parar de ter o meu plano de ataque. O problema é que eu não tenho nenhum tópico, então enquanto isso, eu tenho que ficar o mais forte possível e eu não posso ser derrotado por ninguém. Não que eu ache que isso vai acontecer, mas cuidado nunca é demais. Estou arrumando meus itens aqui e olhando as possibilidades. Quem pode me atacar? O Apunão, o Alien eu duvido, o Dino acabou de fazer parceria comigo, então acho provável. Se bem que eu devo um favor pra ele sem regras, nada impede o Dino de impedir pra eu deixar ele me derrotar. O Mint eu acho que não faria isso, o Serra é uma possibilidade, e o Vitor eu não sei, talvez, eu acho que o Vitor me atacaria. Bom, de qualquer forma, meus itens estão arrumados, vou correr fazer um escudo novo e uma espada. Agora cada segundo é muito valioso antes do combate se iniciar. Também sempre existe um mundo que ninguém me ataque, mas eu duvido que isso possa acontecer. Vou ter dois escudos, pérolas no fim, vou reestocar minha comida e meus foguetes, vou deixar dois packs de foguetes no inventário, aqui tá tudo certo, agora eu vou pras poções. Aqui é a base do Apu, e ele tem essa máquina de poção aqui doida. Primeiro eu jogo o fungo do Nether, e pra fazer a poção de força, agora eu jogo um desse. E eu quero uma poção de força 2, pra realmente ser efetivo. O fato de eu não ter nenhum totem, uma maçã encantada é um grande perigo, mas eu acho que eu vou sobreviver mesmo assim. Agora eu vou fazer uma poção de regeneração 2, que depois do fungo, entra a lágrima de Gash, e depois entra o pó de Glowstone, pra deixar ele mais poderoso. Eu até pensei em fazer uma poção de invisibilidade, porque o Apu tem os recursos aqui, eu acho. Mas invisibilidade, tendo que tirar minha armadura, não vale a pena. Tem muitas outras poções boas, como de veneno, mas as que eu posso querer utilizar agora, eu acho que são essas. Como o meu machado ainda não tem fiação, eu não vou estar utilizando ele por agora também. Eu tava pensando em ir pra longe pra tentar pegar um totem da imortalidade ou uma maçã dourada, mas o Apu me avisou que em breve ele vai estar ativando o dia do expurgo. Então eu pensei numa coisa que pode ser mais interessante ainda, e eu acho que se ativou o dia do expurgo. 24 horas sem regras. E tem um cronômetro na tela ali. 24 horas. Pra quem não sabe, durante o dia do expurgo, a lua vermelha é ativada. A temível lua de sangue. E ela vai ficar assim nas próximas 24 horas. Tem pessoa que já tá brigando ali pra roubar a relíquia. Juscerra aqui, o Apu quer atacar. Tem o Vitor correndo, tem o Allen. É, o pessoal já começando a brigar. E aqui vai ficar de noite o tempo todo nascendo mobs. Então, em vez de eu ser idiota e me envolver em alguma briga, eu vou fazer a coisa mais inteligente primeiro. Vou vir aqui na torre mais alta do meu castelo. Levantar o Mequetrefe. Você tá em pé, Mequetrefe? Tá. E eu vou voar o mais alto possível sem parar. Como vocês podem ver no mapa, o Foca já tá voando perto da minha casa. Talvez ele esteja procurando o Mequetrefe. Mas eu já pensei em tudo. Vou vir bem aqui. E se a área estiver carregada, o Mequetrefe vai vir pra cá. Estão tentando dormir, mas a lua não para de se mexer. É, eu acho que eles não sabiam dessa. Bom, Mequetrefe. Desculpa. Deixa eu colocar num lugar feio assim. Mas por enquanto, tu vai ficar aqui. Tiremos as prints das coordenadas e depois do dia do expurgo eu volto a salvar. E agora vamos voltar lá pra ver como que estão as coisas. E até agora a gente sabe algumas coisas do dia do expurgo. Uma, metade do servidor não entendia o que ela era. Duas, a lua fica vermelha. Três, sempre tá de noite. E quarto, é o dia que nós podemos roubar a relíquia. Eu acho que eu tenho tudo que eu possa precisar. Vamos noser pra que seja isso. Por causa que eu quero roubar a relíquia do Foca assim que possível. Só quero ver se ele vai me atacar. Eu acho que ele não vai atacar nem nada, então eu vou embora. Qualquer fita, qualquer fita. Vaza, 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 vaza. Dois? Tem dois? Será que eu vou atrás deles pra levantar? Aparentemente, outro grande problema que a gente vai ter hoje. Pode, pode. Tu pode roubar de qualquer um. O que eu vou fazer eu vou atrás do LG. Eu quero ver se... Ui! A gente pode providenciar isso daqui que tá na mão do Victor. Tóteis? Ah, beleza, beleza. Inclusive, eu tô te devendo tóteis. Eu já te... LG, eu quero você, LG! Vem aqui, LG! Vem, LG! Vem, LG! Eu quero você, LG! Vem cá! Não foge não, não foge não, seu covarde. Não foge não que eu vou pegar você. Tá, eles realmente querem eu. Eu fui ali só pra ver o que ia acontecer. Pera, pera, pera. Fica ligeiro, foda. Tá, eu gosto muito desse clima de caos que o Dia do Esprugo traz. Olha o cara, tá vindo atrás de mim, o Victor? Será que dá pra atacar ele? Peraí, deixa eu pensar no lugar bom. Ele tá sozinho? Não foge de mim não, Zé. Não foge de mim não, Zé. Não foge de mim não, Zé. Não foge de mim não, que eu vou te pegar. Pô, vai ser bem ali. Toma, vem, vem PVP, vem PVP, vem PVP, sai fora. O que você quer comigo? Eu ouvi, eu ouvi você falando. Eu vou quebrar você na pancada, irmão. Eu vou quebrar você na pancada, você tava me perturbando, parceiro. Eu vou quebrar você na pancada. Sai, sai, sai. Sai fora, sai fora, sai fora. Por quê? Sai fora. Eu não sei o porquê você quer brigar comigo. Você tava me quebrando na pancada com invisibilidade um dia desse, cara. Não era eu. Era você sim, você que tem invisibilidade. Ah, era eu mesmo? Eu tô ali aí. Sai fora daqui, sai fora daqui. Não chega perto de mim, não. Não chega perto de mim, não. Não chega perto de mim, não. Vou morrer, meu Deus. Caramba, ele é muito forte. Ele quebrou meu totem. Sai, eu vou matar você, LG. Sai, sai, sai. Então vem, então. Então vem, então. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vem agora. Vem agora, você é brabo. Você é brabo, LG. Vem cá, quero ver se é tudo isso mesmo. Vem. Vem. Vem pra porrada. Mano, não dá com essa relíquia dele. Nossa, eu quebrei o totem D, mas com essa relíquia não dá. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Bimo e o Alan, eu acho que estão brigando entre eles. O Foca, o Serra e o Vitor estão aliados. Eu vou avisar o Apu. Cara, tem que estar voando melhor. Mandei mensagem pra ele. Aonde você tá? Ele falou que ele não tinha o Serra. Falei pra ele me encontrar na torre mais alta do meu castelo. Já que ele quer derrotar o Serra, eu vou passar essa informação pra ele. Tá, é o seguinte. Eu tenho uma informação pra você. Pera, que informação exatamente? Então, eu tava andando pelo servidor pra ver as coisas que estavam acontecendo e o que acontece. Eu achei o Foca e o Vitor conversando no telhado da casa deles. Combinando que iam me matar. E quem tava junto? O Serra. Eu acho que os três estão juntos pra atacar tanto eu quanto você. Pera, os três estão juntos? Serra, Vitor e Foca. E eu vi eles dando por agora. Mano, faz muito sentido. Porque assim, assim que começou, assim que eu ativei, eu já vi que o Vitor tava lutando contra o Bimo e o Alan. Os dois contra um. Eu tentei entrar no meio só pra, né? Vai que sobra uma relíquia. Tentei também, mas não rolou. É, mas não deu certo. E logo eu percebi que o Vitor se juntou com o Serra. De repente, eles estão se ajudando já que começou assim de repente na mente. É, eu não sei o quão forte eles estão, mas eu quebrei um tótem do Vitor. Então, se eu quebrei um, eles têm mais. Você quebrou um tótem? Sim, só que eu acho que eles têm mais. Então, toma cuidado. Pera, você tem tótem? Não. Tem baú do fim aqui? Eu pego, fica aí. Eu acho que o Apu vai me dar um tótem. Então, vai valer muito a pena levar esse baú do fim lá pra cima. Pronto, trouxe um aí, serve? Ah, boa. Calma, calma, calma. Eu tenho uma ideia. Ó, como você topou me ajudar, eu vou te dar de presente. Pode ser útil. Tá, obrigado. Tu quer uma Elytra? Você tem? Só tem um problema. Você vai ter que usar a sua invisibilidade pra fazer um sol. O quê? Por quê? Qual o problema? Ah, tá. Ela tá quase quebrando. Bom, foguete eu tenho, pelo menos. Tá. Não, beleza, beleza. Isso aqui já vai ajudar muito. Eu vou tentar... Será que... Eu acho que eu vou tentar falar com o Dino. Eu acho que ele não vai me atacar. Eu não fiz nada contra ele, não tem nada contra mim. Eu acho que... Né? Acho que não faz sentido. Ele tem em meio das coisas. Vê se consegue com ele. Tenta a sorte. É, eu acho que eu vou tentar isso. Ó, a gente precisa achar alguma forma de fazê-los se separarem. Porque os três juntos não vai ter como. Eu não vou conseguir derrotar eles no PVP. Eu não sei quem sabe como... Tenta pensar em alguma coisa. Eu vou tentar pensar em alguma coisa. Eu vou tentar e falar com o Dino. Tá bom, boa sorte. Que coisa manda mensagem. Beleza, fechou. Você também. Valeu. Tá, a parte boa é que falou agora como a Plume rendeu então um Totem de Imortalidade, caso precise, o que é muito bom. E uma maçã dourada, em último caso. Quem que são aqueles ali? É o Bimo, o Allen. Quem que é aquele ali invisível? Eu posso tentar ouvir a voz. Vocês falam, pô, a gente só tem uma relíquia, não sei o que. Vocês não podem esquecer disso aí. Eu acho que era um mente pela voz, mas eu não tenho certeza. Mas tem muito fã de cima de mim. Relíquia, sai daqui. Não, não, não. Tu não vai me matar dessa vez. Sai. Não, não. Sai daqui, LG. Não, 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 não. Ah, sai daqui, Fertons. Meu Deus, que isso? Tá, boa. Boa. Vai correr. Tá, aparentemente, eu consegui derrotar o Foca. Eu quero a relíquia dele. Isso aqui é relíquia dele. Eu peguei a relíquia dele. A Elytra eu tenho. Deixa eu equipar ela, por sinal. Tá, a primeira relíquia que eu queria já conseguir. Esses fãs estão me ajudando no final das contas. Tá, eu acho que eu tô indo bem. Não faço quase nada do dia do Spurgo e eu já tenho uma relíquia. Tudo que é do Foca, eu vou ser bem sincero, tudo que é do Foca, eu vou devolver pra ele depois do dia do Spurgo. Porque eu não tenho intenção de roubar os itens dele. Então, tudo que tá aqui são as coisas do Foca. Eu vou devolver pra ele depois. Mas agora é o dia do Spurgo. Eu tenho que me manter seguro. Então, a relíquia fica comigo. Aproveitei pra vir aqui no The End depois dessa batalha que deu tudo certo pra reparar os itens. É... LG? Oi, não ataca, não ataca. Oi, tá tudo certo? Mas... Calma aí, vem pra cá. Não. O que foi? O que você tá fazendo aqui? Eu vim reparar meus itens. Acabei de sair de uma batalha. Eu tava fechando a porta da cozinha porque tava ventando muito. Você tá de boa? Tô tranquilo. Mano, tá todo mundo se batendo lá na ilha. O que é aquilo? É o dia do Spurgo, uai. Calma, você não vai tentar pegar minha relíquia não, né? Ah... Não sei. Talvez... Tu vai tentar pegar minha relíquia. Tá com você, ela? Não sei. Eu tô aqui porque eu quero... Eu dropei meleitra, eu impressei meleitra pro Apu e eu preciso encantar essa aqui que eu acho que você deu pra ele. Tá, então você tá em paz com Apu? Sim, sim. Com o Apu, sim. Tá, então a gente tá em paz dessa vez. Cara, o que você tá falando? Você me deve um favor. Você não vai me bater, cara. Tu vai gastar seu favor nisso? Cara, falando bem a verdade, eu tô cogitando a hipótese, tá? Você me deve um favor. E o dia do Spurgo é onde todo mundo sai se batendo. Eu acho que eu vou usar o meu favor em tu me proteger. Tu vai ser a pessoa encarregada pra me proteger. Mas eu não vou ficar 24 horas contigo. Se acontecer alguma coisa, você me chama. Não, não, não. Não precisa ficar comigo. Mas se eu precisar, você precisa largar o que você tá fazendo e vir me ajudar. Tá, então trato feito. Joga o livro fora, então que tá paga promessa. Tá, ok. Na real, me dá uma espadada. Uma só. Calma, tem repulsão. Cuidado pra você não cair. Hum, então essa relíquia da Elytra que eu roubei do Forca dá a mesma proteção que o peitoral de Netherita. Eita, você roubou uma relíquia já? Olha, ele tentou me matar, eu só me vinguei. Caraca, mano. Tá, mas eu vou tentar encantar aqui, então, beleza? Bom, eu já terminei o que eu queria. Se precisar, vocês me chamam, então. Boa sorte, viu? Tranquilo, valeu. Já que eles estão de aliado com a pessoa que tá com a minha relíquia, eu vou ser aliado deles hoje. E também já pago o meu favor, que é bom pra mim. Reparei os meus itens. Deixa eu restocar minha comida e meus foguetes. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não tenho uma quantidade muito grande de foguete na realidade. Deixa eu aproveitar aqui que aqui na casa do Mente tem um mural que fala toda essa relíquia. Deixa eu ver se tem alguma outra que me interessa. Eu vim a alentrar do escudo, mas eles estão em dois, eu não sei, com o Roctail. E eles estavam fortes, não sei se vale a pena. O Tuguin tem uma cana, não sei pra que que serve. O Serra ou Apujão vai pegar, o Pantão Graveto. Tá perdido, parça? Aconteceu. Tô vendo o mapa, não quero briga. Fica tranquilo, ó. Tá vendo esse coração que tá à frente aqui? Esse no meu escudo? Então, eu sou o guardião da relíquia. Então, fica tranquilo, desespero tranquilo. Vai ficar tudo bem. Você perder sua relíquia e te dar o jeito de pegar. Mas tu me dá sua relíquia? Não. Por quê? Porque é minha relíquia. Você não é o guardião das relíquias? Eu sou o guardião das relíquias. Eu protejo a relíquia pro verdadeiro dono, aí eu não vou te caçar. Cara, então, o que acontece se eu te falar que é, sei lá, entre o Torre do Foca? Você é ladrão de relíquia? Gente, 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 deixa eu ter uma dúvida com vocês. Não me ataque. O quê? Tá de boa, tá de boa. Fala, LG. O Mente vai atacar que eu peguei a letra do Foca e ele tá tentando me atacar agora. Eu não sei se tá certo isso ou não. Então, até onde eu sei, ele tá protegendo, então pode ter alguma coisa relacionada. E por que você tá assim, mano? Tá com medo de nós? Bom, acabei de descobrir se tem uma relíquia boa. Então, por enquanto, eu não quero PVP não, valeu. Mas quando eu tiver com a espada, aí eu vou querer. LG, mardito, tomou a relíquia do Foca por quê, homem? Uai, porque ele tentou me matar. Qual que é o problema? Se ele tentou me matar porque eu não posso pegar a relíquia dele? Eu quero esse cara, eu quero esse cara, eu quero a sua relíquia, eu já falei que eu quero. Gê, gê. Se dropar, eu vou pegar. Eu não vou entrar no meu não, eu não vou ser burro. Mas se dropar, eu vou pegar. Vou ficar perto. Tinha minha pérola do fim preparada. Poção, poção. Tu perdeu uma vez, vai perder de novo. Que isso? Olha esse escudo aí, calma, calma, galera. Calma, que que é isso? Que que é isso? 2x1 não. 2x1, um cara invisível. Um cara invisível. Calma, calma. Sai, 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 sai. Nossa, 2 não, 2 não. Que isso, velho? Que é você, mano? Cadê? Pega! Pega o foguete. O que que foi? Mataram o Allie, mataram o Allie, você matou, né, mate? Foi você, né, mate? Foi você, né, mate? Peguei alguma coisa boa naquela batalha? Armadura. Armadura é boa, mas nem tanto. Sai aqui, LG. É brinca sua, não, LG. Sai fora. Sai fora aqui, LG. Sai, sai. Olha isso que ele tem que ficar, cara. É meu. 3x1, tá 3x1. Que que é isso, velho? Vem cá, bimbo. Você não atacou, agora segura. Não, mas é assim, não, galera. É um x1, né? Você tá me ajudando. Que é esse cara? Um x2 é dinheiro de 2, tá, parceiro? Caraca, não tô aqui bater mais, velho. Dá nele, LG. Dá nele, LG. Não, não dá em mim, não. Não dá em mim, não. É a última, mas é ela que vai ganhar, velho. É a última, mas é ela que vai ganhar. Não, não. Vocês me entendem que eu não tenho time. Já chega, já chega. Eu não vou aguentar mais. Não, velho, vou morrer. Sai, 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 sai. Passei. Passou o LG. Pegou aqui o LG. Peguei alguma coisa? Não, meu inventário tá baixinho. Bom, preciso aproveitar e craftar mais foguetes. Eu acho que o meu já tá acabando. O Bimo tá ali morto sem nada. O que você tá fazendo na minha casa? O que você quer? Eu tô me abrigando aqui, mano. O bagulho ficou muito doido. O que tá acontecendo, velho? O realmente conseguiu me matar. Tu morreu 40 vezes depois? Tá, osso, mano. Tá muito difícil. Tá, pera. Fica aí que eu tenho uma coisa pra você, mas não se mexe. Zé, é o seguinte, mano. Eu posso devolver as coisas suas que eu tenho se você me der um pack de pólvora. Tá, tá, beleza. Combinado. Eu só quero meu cinto de volta. O que era seu que eu peguei é isso. Agora me traz um pack de pólvora. Vou esperar aqui. Tá, tá. Pode deixar, pode deixar. Vai logo, vai logo, vai logo. Calma, calma. Calma, não vai embora. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. O que você tava fazendo lá no meio? Pera, vem pra cá. Vem perto do trono. Tá, então. Sei lá, eu queria relíquia. Tava vendo o PVP, eu falei, eu vou entrar no meio. Mano, eu tinha um contrato com o Dino e ele me pediu exatamente a relíquia da defesa. Então eu fui obrigado a ir lá. Tu conseguiu pegar pelo menos? Consegui. Senão ele vai atrás do mente. Ah, ótimo. Eu conversei com o Dino. Mano, o que é isso, mano? Só dropa e sai, dropa e sai. Toma, tá na mão, tá na mão, valeu. Tá, pode continuar falando. É, eu devolvi duas peças de armadura dele em troca de um pack de pólvora que eu precisava. Ah, mano, eu tô cheio de itens. Eu também peguei muita coisa. Eu tô com a relíquia, eu tô com... Na verdade, eu tô com outro escudo. Quer um escudo? Preciso de escudo? Aí tem escudo. Não, eu quero. Mano, que tem ideia. LG, foi um PVP entre cinco. Sim, eu nem tinha, porque tá lá, eu só queria tentar pegar alguma relíquia. Mas se você conseguir o objetivo, tá ótimo. Mano, eu encontrei o Dino no The End. Só que daí... Você encontrou? Sim, só que eu devia um favor pra ele. Ele pediu pra ficar em paz em troca do favor. Daí eu tô em paz com ele. Tá, ok. Você quer uma espada? Caraca, agora que eu vi que eu tô cheio de coisa, mano. Ah, pior que uma espada eu tô bem, cara. Bem? Olha essa! Ô, louco! Ô, vou ficar com essa aqui então, valeu? Tá, o bom é que eu não precisei gastar nada, mano. Só gastei uma poção de força. Eu preciso achar o Serra agora. Na verdade, eu vou entregar a relíquia do Dino e preciso encontrar o Serra. Você viu ele, por acaso? O Serra? Na real, eu não vi ele o tempo todo. Depois que eu derrotei o Foca, ele sumiu. Quer a poção de força? Pera, você derrotou o Foca? Sim, essa é a letra dele. Você tá com a letra do The End! A relíquia do End! Ela é mais forte que o peitoral de Netherita encantado. Caraca, que doido! Tá, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entregar a relíquia do Dino, vou caçar o Serra e eu já te trago a tua relíquia, tá? Beleza, boa sorte. Fechou? Valeu. Tá, então parece que as coisas, pelo menos o próprio, também tá fluindo. E do jeito que tá as coisas, eu acho que eu não vou precisar da espada dele por agora. Então, eu vou deixar essa dívida pra depois. E a parte boa é que ele me arruma uma espada formidável, eu diria, com todos os encantamentos. O problema é que por mais que o tempo do dia do Spurgo esteja passando, algumas pessoas deslogaram. O que eu consigo ver na ilha é só Bimo e o Alien. Mas, isso é por agora. Até porque eles têm que gravar vídeos e eles têm que entrar no servidor. E vão ser 24 horas dessa belezinha aqui. Com nenhuma regra no servidor. E eu quero mais ser livre. E eu quero mais ser livre.